Começando mais um Fabio.live, este podcast aqui que você já tá habituado, que eu espero que continue nos próximos meses. E eu gostaria de agradecer, inclusive, já aproveitando aqui, antes de apresentar aqui meus convidados de hoje, agradecer a IP. Eu não sei se você sabe, mas a IP tem uma linha chamada IP Green, que é esta linha aqui, ó, com vários produtos. E aí você pode estar se perguntando, mas os produtos da IP já não são veganos? A maioria realmente não tem nada animal e também não é testado animal. Só que a diferença é que aqui todos são veganos, todos têm o selo da Sociedade Vegetariana Brasileira atestando que é um produto vegano e tem matérias-primas também, mais voltadas para o ecológico, né? Além de ser vegano, tem outra pegada. Por exemplo, essa embalagem aqui, além de ser reciclável, ela é reciclada, então ela tira material do meio ambiente e tal. Então vocês podem conhecer essa linha aproveitando a promoção, tem aí no QR Code, vai ter um cupom também para você comprar pelo iFood e é Brasil inteiro, tá? Não é só São Paulo, então você vai ter um desconto legal mesmo, tá? Inclusive alguns produtos aqui podem até sair de graça. Então dá uma olhada, vale a pena escanear, se você não quiser escanear, tem o link aqui na descrição do vídeo também. Meu produto favorito aqui é este daqui, que é o Amaciante. Eu já fiz vídeo lá na máquina de lavar em casa, porque eu realmente já uso desde que lançou, porque eu acho que o Amaciante é um dos pontos-chave, assim, porque é difícil de achar Amaciante vegano. Inclusive o da IP é um produto que a gente sabe que não é vegano, um dos poucos que não é vegano, a maioria das marcas não é vegano. Então ter um Amaciante vegano, assim, disponível no Brasil inteiro, com preço bacana também, tá? É uma linha IP Green, todo mundo já acha, ah, vai ser muito mais caro e tal, não é. A diferença deste Amaciante aqui para o Amaciante regular da IP é questão de R$2,00, R$3,00, assim, pelo que eu andei pesquisando. Então realmente compensa. Conheça no supermercado aí perto de você. Se não tem peça para o gerente, se tem a IP, pode chegar a essa linha aí. É só você conversar com o gerente e falar com ele para ele levar a IP Green aí para a sua região. Então é isso, vou apresentar agora, então, meus convidados aqui. Sejam muito bem-vindos, Flávia Brown. Brown, fala certinho. Brown, ah, eu sempre fico na dúvida de como pronuncio as palavras, assim, então, seja muito bem-vinda. Artivista, é isso mesmo? Artivista, muito obrigada. Então fala aqui para a gente no microfone para todo mundo te ouvir direitinho. Não estou acostumada a falar em podcast. Boa noite, boa noite para vocês. Eu que agradeço muito de estar aqui, sou muito sua fã, Fábio. Muito obrigada pelo convite. E é, é uma mistura de arte com ativismo. É falar com a arte, com o conceito de ativismo pela causa animal. Inclusive a maioria dos seus quadros e tal tem uma temática animalista, né? Exato. Guilherme Carvalho. Seu, Joe. O recifense mais gente boa que eu conheci até hoje, mas eu não conheci muitos também. É, isso que eu ia dizer. Joga contra. Isso que eu ia dizer, porque o povo lá é muito legal. Trouxe bolo de rolo vegano para nós aí ou não? Pô, faz um tempo que eu não vou lá em Recife, senão eu traria. Tem um lugar lá que eu sempre compro. Guilherme, eu conheço há quantos anos, Guilherme? 15, 17? Nossa, eu estou em São Paulo há uns 14, então acho que por aí, né? É, daí eu sei, eu não te conheci em Recife. E também o Rodrigo Dourado, que eu conheço há menos tempo, mas já considero muito, que eu acho que é o único que já veio aqui, além de mim, obviamente. Sim. Você já esteve aqui conversando, né? Um dia que veio o Ivan de Simone também. E agora na condição de candidato. Como é que está esse coraçãozinho aí? O coração está palpitante, está forte, saudável como todo vegano. Fez exames? Fiz exames. Faz depois da campanha também para ver se está legal. Vou, vou ver se está. Candidato vegano, coisa rara. Candidato a vereador aqui em São Paulo, vegano. Está gastando uma B12 que é uma loucura esses dias. Por quê? Fazendo muita... É, exato. A cabeça está aqui e não para, né? É um mandato coletivo, inclusive. Então, são vários veganos gastando B12, pelo jeito. É, o Rodrigo, ele está no mandato animal, que é o mandato que eu participei na outra eleição concorrendo para deputado federal junto com a Mônica Boava, que não coincidentemente é a esposa do meu amigo Guilherme Carvalho. E dessa vez é o Rodrigo que está representando o nosso mandato animal, né? Porque eu também estou ali nos conselheiros e tal. E a gente espera realmente conseguir uma cadeira aí para vereador em São Paulo para tentar votar, para tentar fazer alguma coisa de dentro da instituição, né? O que você acha que dá para fazer como vereador se você realmente sentar lá na Câmara e tiver a voz? Primeiro dá para equilibrar forças, porque até hoje não tem nenhuma candidatura vegana. Então já vai ser um ineditismo de, de repente... É, deputado até tem, né? Eu sei de dois. É, aqui em São Paulo eu digo, né? É, tá, de vereador não tem... É, tem em BH, tem a Duda, que está fazendo um trabalho sensacional, nos espelhamos muito nela, mas aqui em São Paulo já dá para equilibrar forças, né? Porque até hoje a gente vê que não está equilibrado isso. E são mais animais do que animais não humanos, do que animais humanos que sofrem por isso. Então é importante ter alguém lá dando voz a eles. Essa é a nossa ideia. Inclusive todos aqui são apoiadores, estão juntos e você também. Mas tem uma pessoa dessa mesa aqui, eu já vou dar spoiler, hein? Vou entregar, que não vai votar no mandato animal por um motivo importante. Eu vou votar no mandato animal. Ah, você se entrega. Não é, você sua eu, né? Eu vou votar. É que eu não moro em suar. É isso que eu não entendi. Ah, tá. A Flávia é suando. Agora vai ter que explicar. Não, eu vou explicar. Porque quando o Fábio me convidou, ele falou assim, a gente vai falar sobre política. E eu falei, eu vou sentar para ouvir, porque eu gosto mais de aprender do que falar quando eu não entendo muito. Se for para falar de arte, da causa animal, eu vou falar. Mas de política, eu não sou assim. Hoje em dia eu tenho um pouquinho de medo, assim. Eu quero ouvir muito vocês, assim. Eu votei ano passado. Inclusive, eu fiz arte, né? Para o mandato animal ano passado. O arte oficial. E esse ano você também fez coisa. Fiz, então. E estou aqui disponível para fazer. Sempre por eles. Sempre por nós, juntos, para dar voz a eles. Mas eu tenho uma coisa que me pega muito, assim. Vendo os debates, já há muito tempo, né? Mas cada vez mais. É ver candidatos se atacando em vez de apresentar propostas. Então, acho... É só o que tem, na verdade. É muito triste, né? Você vê, assim, você fala. Cara, é um programa de péssima qualidade. É um circo, assim. É um atacando o outro. E pessoalmente, né? E aí, por isso que é bom ver o coração mesmo. Não surtar ali na hora. Porque apelam, né? É um apelativo, assim. Então, foi isso que eu falei para o Fábio. Mas aí, ontem mesmo, eu falei. Não, mas no mandato animal, eu vou votar. Não é que eu não me envolvo com política. Imagina, eu faço até arte. Mas é porque eu tenho essa coisa da política, assim. Que eu falo, nossa, é para os fortes, né? Realmente, parabéns aí de estar... A campanha é muito desgastante. É desgastante. Parabéns mesmo, assim. Mas quem não vai votar no mandato animal sou eu. Porque eu não posso votar, né? Eu não moro em outra cidade. Eu voto em outra cidade. Mas você vai conseguir 5 mil votos? Então, está tudo certo. Pô, espero que sim. É fato. Então, você que está assistindo aí... O Brasil parou para ver esse podcast aqui. Com certeza. O Paulo está parado. Você pode ver que está parado. Está parado literalmente pelo trânsito. Quase não chego no trânsito. Então, assim... E quem é de São Paulo, para votar é 1, 2, 3, 0, 0? 0, 0. É difícil esse número, hein? É. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 0, 0. É isso. Decorou já. Decorou já. Ah, está escrito aqui, se precisar também. A capivara, que é a nossa mascota. Ai, que linda. Por que a capivara? Eu não fui consultado nisso aí. Vixe. Mas ninguém me oponha. Não, música tensa. Não, não me oponha. Mas por que a capivara? Não, a gente chegou a essa conclusão e foi, assim, meio que unânime. Porque ela representa... A gente já sabe que tem muitas pessoas na causa pet, né? Que a gente fala, mandato animal para todos os animais. Tem gente que está aí protegendo os cachorros, que é super bem-vindo. Os gatos. Mas, assim, todos, todos os animais somos nós. E a capivara representa muito a cidade de São Paulo, porque ela é um animal fofinho, pode até ser um mascote, mas é um silvestre. Silvestre não é pet. Mas é mascote. Mas é mascote. Habita, coabita a cidade de São Paulo conosco, sendo selvagem, mas estando ali do lado do trânsito marginal. Então, ela representa muito o que a cidade se tornou, né? A cidade cresceu numa área que era natural. Estragando a sua linha de raciocínio, mas tem capivara no... Tem. Na cidade de São Paulo, se não tem. Não, na cidade, mas nos parques... Tem no Rio de Té, no Rio de Té. Opa, na... Mas sempre teve. E o Piero de Pietã também? Tem, tem, tem. Mas sempre teve? Sempre teve. Inclusive, semana que vem, eu vou gravar com o Capa, né? Que é o... Precisa gravar com a capivara. Não, eu vou gravar com a Mariana. Não pode nem encostar nela, não é a Tris, não é nada. Mas eu vou gravar lá com a Mariana Aydar, que é a presidente do Instituto Capa, porque eles estão há muito tempo pleiteando fazer uma barragem, assim, de contenção na marginal que as capivaras à noite querem atravessar e morrem atropeladas. Caramba. Esse ano foram 11 já, você acredita? Caramba. Na marginal Pinheiros. Ali tá tendo muita obra e tal, estão mexendo no habitat delas. E aí elas se movimentam. Mas como que elas sobrevivem agora? Nossa, sempre me questionando. Capivara. Como que ela sobrevive ali? Tá vendo como é irresistível falar de capivara? É, realmente. Viu? A palavra é gostosa de falar. Já se convenceu que vale a pena? Então... Não, com certeza vale a pena. Ela... Desde sempre. Mas como que ela sobrevive ali, será? Olha... Você não esperava essa pergunta. Quando eu perguntei pra elas... Não pergunta pra um biólogo. É melhor. Olha o biólogo ali. Não, não. Foi uma autopiada, mas... Como que ela sobrevive ali? Não, é verdade, você é biólogo. Ah, você vê que, além de tudo, é um animal muito resiliente, né? Que tá ali, diante daquela água suja. Isso aí eu poderia falar. Eu quero saber o que ela come mesmo. E vegano, né? É, herbívoro. É herbívoro, né? Não é vegano porque não é conscientemente, mas... Ah, é vegano. Ela é o maior roedor, né? Ela fala do ZP, mas ela... É verdade. É o maior roedor. Então, pô, roedor come de tudo, né? É muito fácil. Roedor come animais também? Ah, alguns roedores come, né? Certo. Exato. Pequenos animais, mas majoritariamente herbívoros, né? A capivara é herbívoro, né? Eu nunca pintei uma capivara. Tá aí. Tá aí um animal pra eu pintar. Sempre. Daí, Flávio, acho que ano que vem vai ter um gabinete pra você deixar uma arte linda de capivara, né? Ai, que linda. Ela já tá ali, assim, imaginando a capivara na... Toda colorida. Na tela. Não, e aí, dá pra fazer no Rio, Tietê, dá pra fazer um negócio triste ou alegre também, né? Alegre. Eu já partiria pro triste, eu gosto de arte triste. Tem que ver aí o que é artivista também. Música, música. Talvez porque a realidade deles é triste pra caramba, né? Então, eu já imagino uma arte bebê, assim, da capivara na beira do rio e tá tentando sobreviver. Né? Então, nesse clima aí, lá no alto, a gente vai continuar. Aliás, um parênteses. Você tava falando sobre o Rio Pinheiros, como que ela vive lá e tal. Tá rolando, né? Nesse momento aqui em São Paulo, um movimento de repovoar essa área, de usar pra lazer. Tá tendo barco, teve um... É, o vídeo é uma marca de cerveja, né? Não, tá tendo barco, tipo, em formato de transporte mesmo. Pra passear? É, teve um Uber, Uber Boat. Mas com o rio sujo? Sim. Com aquele cheiro característico? O cheiro não tá tão característico na parte... Uma parte dele não tá tão característico. Mas aí, esse barco flutuante, né? Esse bar flutuante, ela tava me contando, a Mariana do Instituto Capa, que morreram vários ratões do banhado, porque eles passavam o fio por baixo do rio, né? E os ratões do banhado... Que fio que passa por baixo do rio? O fio pra dar suporte e dar eletricidade pra plataforma flutuante ali, que tava com balada, música, tudo. E o ratão do banhado, como todo mamífero, rato, biólogo, saiba melhor que eu, curioso, ou não, mordia. E morria eletrocutado. Ah, nossa. E aí, eles não sabiam também que tinha ratão do banhado lá. Aí, começaram a passar o fio por cima. Então, tá todo mundo meio que se... O espaço é pequeno, vai convivendo, coabitando ali. São pequenas detalhes, pequenas detalhes que a gente nem capta, né? É, como nunca foi feito, né? Vai ter falhas, vai ter erros, mas aí a gente vai aprendendo também, né? Ao longo do caminho. Mas não parece uma coisa muito pós-apocalíptica, assim? Um barco no meio do rio Pinheiros, com aquela sujeira. Mas não tá tão sujo assim como você tá pensando? É, eu acho que é uma forma de tentar mudar um pouco a forma de ver as coisas, né? Sim, mas aí a gente vai aceitar, então, o rio sujo. Não, eu corro lá. Ou é outro? Eu incentivo a limpada. Acho que acaba fomentando, é, um apreço ao rio, né? É que eu tenho um negócio com São Paulo que... É, mas, por exemplo, tem um parque lá, um parque linear, nesse momento. É, que as pessoas pedalam. É isso, que andam de bicicleta. Eu corro lá no final de semana, às vezes. E dá pra respirar, não é que eu fico sem ar e me sinto... Tô respirando no banheiro aqui, não tá? Vocês que moram em São Paulo estão de parabéns. Não dá pra respirar. Você que é do interior, cheio de arara passando aí, onde eu jogo bola, passa arara em cima da gente. Você não tem uma noção. Mas aqui na USP também tem, hein? Na USP tem papagaio, tucano. Tem arara solta? Arara ainda não vi. Na arara, a carinha dela é mato. É mesmo? Então, assim, aqui ele faz exercício num lugar que dá pra respirar. É muito apocalíptico isso, cara. Eu nem preciso usar máscara. O que vocês estão reclamando? Aquelas máscaras de oxigênio. Falando em Recife, o principal rio de Recife chama Capibaribe, em homenagem às capivaras. É um rio cheio de capivaras, hoje em dia menos do que antigamente. E tem essa coisa, assim como em São Paulo, historicamente, dos prédios e a cidade não tá voltada pro rio, com a valorização do rio. Como uma paisagem, como um parque, como um lugar de convivência, né? Tanto que a gente tem as marginais. Aí, beleza. Com o passar do tempo foi, vamos fazer a esclovia, vamos fazer agora um parque na beira do rio. Mas nunca foi valorizado como é valorizado em outras cidades do mundo. Que os prédios, as casas são viradas pros rios, né? Então, e em Recife também, eu cresci refletindo sobre isso nas escolas que eu estudei. Pô, a cidade tá de costas pro rio, né? É por isso que o rio tá esquecido, largado, sujo, poluído. Ninguém tá nem aí, não tem pressão social, não tem controle. Porque a cidade tá de costas. Não adianta a gente ter todos esses projetos de limpar o rio e não começar um saneamento básico decente, porque aí ia ficar também enxugando gelo, né? Mas ainda estão despejando coisa no rio ou ele é sujo porque é de antigamente? Não, é despejado, né? É muito difícil esse controle de despejo de resíduos ao longo de todo o leite do rio, né? Cara, e o rio Tietê no interior é a coisa mais linda. Galera andando jet ski, sei lá, pescando, né? Também, infelizmente. Mas assim, tem a natureza, assim, perfeita. Praticamente pode tomar água, assim. Às vezes eu passo em cima e indo embora. É que depois tem as quedas d'água que vão naturalmente limpando o rio. É, eu não sei se... É que o rio Tietê corre para o interior, né? É uma coisa meio contra-intuitiva. É, é. Ele corre de pra cá, ele corre pra cima. Ou seja, então é essa água daqui mesmo que chega lá limpa, né? É a água daqui que chega lá limpa. Não é que lá... Você vê que é só a gente parar de fazer merda que... O rio se... No próprio curso dele, ele já se limpa. Mas eu ouvi um papo muito interessante, que é isso mesmo. Despoluir rio é muito fácil. É só parar de poluir. Porque ele naturalmente vai correndo e vai limpando. Pra algum lugar, né? Então, se não tá despoluindo, é porque ninguém tá... Olha onde a gente foi nesse podcast. E esse é um podcast sobre o quê mesmo? Veganismo. Mas agora eu fiquei curioso. Mas tá tudo conectado. Exato. A Foz do Rio Tietê, então, é aonde? É no Rio Paraná? Salesópolis. É sério? Então mereça. Esse conhece o estado de São Paulo. Merece. Vote em india. Não, é porque quando... Eu cresci aqui na cidade de São Paulo. E excursão, quando você é criancinha, era na... A Foz, vocês iam daqui de excursão até a Foz do Rio Tietê? É, mas não é tão longe, não. É Salesópolis. Que boa memória. Eu vou estudar isso aí. É que era legal. A B12 tá em india. É. Se não for... Não, é do Rio Tietê, é assim. Tenho certeza. Não, porque se não for é do Pinheiros. Mas o Pinheiros é o contrário, né? Ele vem do interior. É, entendo que sim. Se não for também, ó. Corrige aí, corta. É, não, aqui é ao vivo. Agora eu quero trazer um especialista em rios aqui. Porque agora eu fiquei muito curioso. Por que que o Pinheiros corre pro mar e o Tietê, que tá na mesma altitude, na mesma cidade, corre pro outro lado? Foi alterado, né? Foi alterado artificialmente. Foi alterado. Foi alterado. Tenho um pra te indicar, um especialista, pra falar coisas que a gente às vezes aqui não vai falar bobagem, né? Mas... Não, mas eu passo o WhatsApp dele. Depois eu troco daí. Eu preciso trazer um podcast também. É vegano, pelo menos? Não. Ah, então... Não merece. Não merece. Bom, eu quero saber mais de vocês. Obviamente a gente não vai ficar falando só da campanha, né? Que é 1, 2, 3, 0, 0 aqui em São Paulo. Eu quero saber de vocês. Você é vegana há quanto tempo, Flávia? A Manu que me falou de você. Desculpa te interromper. A Manu. A Manu, a Manu Matias. Há alguns anos. Sim. Eu falei, nossa, que legal. Ela faz um artista mesmo, assim, não é? Tipo, faz uns quadros. Vive isso, vive disso e tal. E eu não te conhecia. Eu falei, mas da onde surgiu? E eu acho que ela nunca me falou. Então, tá aí a oportunidade agora. Eu sou vegana há 8 anos. Tá. Na verdade, 12, assim, até, né? Chega junto. Chega junto aqui. Realmente ter... Vou cantar. Realmente ter, né? Cosméticos, tudo assim. Mas 8 anos já... Aí eu comecei... Desde pequena, assim, 6 anos de idade, já comecei a me questionar, né? Minha família era muito em churrascaria. Era muito carnívora. E aí sempre vinha cupim, lagarto. E eu perguntava pro meu pai, mas isso é cupim? Isso é lagarto? Aí meu pai falava, não, não. Isso aí pode comer, não sei o quê. Aí eu falava, tá bom, né? Eu não entendi exatamente o que era. E o que eu mais gostava de comer na época, quando eu tinha 6 anos de idade, era coração de galinha. E aí um dia o moço trouxe aquela espada horrorosa com os corações e eu perguntei, o que é isso? Aí ele falou, coração de galinha. Quando eu olhei e eu entendi que era o coração da galinha, eu comecei a contar, eu falei, não, pera, eu tenho um coração cada animal. Aquela coisa da Nazaré, sabe? Quando eu fazia as contas, é... Eu já ouvi essa história de algumas pessoas com coração de galinha. E aí eu comecei a fazer assim, eu falei, não quero mais. E aí fiquei, né, no nuggets, né? Nas coisas que eu não entendia que era. Isso com quantos anos mesmo? 6 anos de idade já começou assim, essa consciência de eu já não... Você é daqui de São Paulo também? Sou de São Paulo. Tá. E o coração de galinha, os pais e mães falam para os crianças, coraçãozinho. É, não, tudo aí, né? Tudo aí, é o franguinho, é o peixinho. Como se não fosse... O que era? É, sofrimentão, né? É. E imagina, minha família não tinha a menor consciência, né? Então, eu mudei, né? Fui estudar nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudos para fazer faculdade lá, formada em arte e tal. E eu trabalhei muito em estúdio de meditação também, comecei a conhecer na Califórnia, né? Então, eu comecei a conhecer muitas pessoas que já eram veganas, né? Professores de yoga e tal. E comecei a assistir muitos documentários. E aí, quando eu assisti todos os documentários naquela época, ainda nem tinha What the Health, nem tinha Cowspiracy, nada assim. Comecei com Domínio, né? E quando eu comecei a assistir, eu falei, é, realmente não dá mais e parei. E aí... Foi com Domínio, então. Foi com Domínio. Foi com Domínio. Com Domínio mesmo? Foi com Domínio. Porque o Domínio é mais novo, né? É, o Terráqueos é mais antigo, né? Ah, é, foi com Terráqueos. Foi com Terráqueos. Que é da mesma série, né? Eu nem consegui terminar de assistir, assim. Acho que deu 10 minutos e eu falei, não, chega. Não dá. É, o Terráqueos, pra quem não conhece, é um filme que basicamente resume, né? De forma bastante sequencial e didática, todas as formas de exploração, todas, assim. De exploração e maus-troça animais. E o que eu realmente consegui assistir, que mais me tocou, foi um que inclusive era produzido pelo Leonardo DiCaprio, que chama Before the Flood. Não sei se vocês já viram. Nossa, esse eu não vi. É de 2013, eu acho. Tá. 2016. Mas é um documentário vegano ou não? É ambientalista. É ambientalista, mas foi a primeira vez, novamente, que eu liguei lá com o Créque. Eu falei, tudo que tá acontecendo de mudanças climáticas tem a ver também com alimentação. Enfim, aí foi fazendo tudo isso. E como eu tava na escola de arte, que aí é outra história, né? Como que eu realmente me tornei artista, porque ninguém na minha família é artista. Eu simplesmente, assim, desde criança desenhava, né? Mas nunca tive essa possibilidade, assim. Nunca imaginei, assim, ah, vou fazer uma faculdade. Eu nem sabia que tinha faculdade de arte. Tipo, ah, você pode fazer uma faculdade pra ser artista. Foi um professor que me falou sobre isso. E essa que você fez lá fora foi de arte? Eu entrei com bolsa pra desenho gráfico. E aí, quando eu tava desenhando, assim, numa aula que tinha estilista, tinha fotógrafo, tinha arquiteto, tinha tudo. Era uma aula pra aprender a desenhar o básico, assim. Uma esfera, uma garrafa de vinho com carvão, né? E aí, deu intervalo, todo mundo saiu e eu tava apaixonada. Eu não queria terminar ali, queria ficar desenhando. E o meu professor, que era um ripongo, muito figura, chegou pra mim e falou assim, qual o seu curso? Eu falei, desenho gráfico. Ele falou, não. Você tá no curso errado. Você é artista plástico. Eu falei, imagina. Não sei nem desenhar essa garrafa direito. Não sei o quê. Ele falou, se você fizer desenho gráfico, você vai ficar triste. Porque vai ser só código. Não vai ser ficar desenhando. E você claramente gosta. Olha como você tá suja e tal. E aí, ele falou assim, vou te dar uma aula de estúdio, que é uma aula onde você desenha ou pinta, ou desculpe, faz o que você quiser e você vai ser julgada a partir disso. Vai ganhar sua nota. E eu vou te dar essa aula de graça. Foi comigo lá na diretora, me deu aula de graça pra eu poder fazer. E eu falei, como assim existe uma aula dessa? Fiquei muito louca, né? Falei, nossa, que incrível. Além de ver vários outros artistas, né? Que eu nunca tinha visto isso. E aí, toda vez que eu ia apresentar alguma coisa, eu sempre fui assim, ativista, né? Eu sempre assistia filmes, por exemplo, sei lá, Diamante de Sangue, essas coisas. Eu sempre via coisas que eu falava, quero fazer alguma coisa, quero comunicar o que tá acontecendo no mundo. Só que os professores eram muito bons, né? Eu não entendia na época, mas eles eram muito bons porque eles falavam assim, muito clichê. Fazer um menininho com uma arma saindo flor. Muito clichê, desenha outra coisa. E aí eu falava, ai meu Deus, o que que eu vou falar? E aí, quando o veganismo foi junto com a arte. Quando eu comecei a arte junto com o veganismo, eu falei, é isso. Eu preciso pegar o que eu tô aprendendo agora e comunicar pras pessoas. Porque quando eu ia falar sobre veganismo pras pessoas, elas não queriam ouvir. E aí eu pensava assim, eu vou fazer o porco sangrando, o animal triste. Mas isso não conecta, infelizmente, as pessoas. Elas podem até olhar e falar, ah, tal. O que eu trouxe é pintar os animais. Além de eu estudar também muito sobre energia, né? Sobre a gente manifestar o que a gente quer pro planeta e tudo mais. Pensar positivo, né? Por mais que esteja caótico, uma situação muito triste. Eu falei, eu vou pintar eles coloridos. Vou pintar eles alegres. Pra as pessoas começarem a se perguntar, por que que ela pinta uma vaca? E olha que vaca linda. Ela é tão bonita quanto o meu cachorro. Olha a galinha. Comecei a pintar galinha. E aí a minha primeira série que eu apresentei pros professores era um porco, um galo, uma vaca. E era o título das obras, né? Em inglês, mas era assim, eu não sou um bacon. Eu não sou um nuggets. E aí eu apresentei e aí eu tirei uma nota boa. Eles gostaram. É mais ou menos a lógica do livro que eu fiz. O único que eu fiz, que é nenhum animal merece ser um ingrediente. É a lógica mesmo. Eu quero ver esse livro. Pô, podia estar trazido. Fica falha aí. Tem ilustração? Bom, enfim. É puro texto. Fazer uma segunda edição, né? É verdade, é verdade. É, mas... A arte tem. Mas eu fiquei curioso agora uma coisa. Isso tudo foi quando você estava estudando fora. Então você se tornou a vegana fora do Brasil. Isso. Ah, entendi. Não, quando eu cheguei no Brasil era 2019. 2018, 2019. Acho que é até por isso que agora, né? Que a gente realmente está se conhecendo, talvez, né? Porque eu não estava... Não, eu te vi na Trotec, na Feio e tal. É, então. Mas eu ainda não estava, né? Assim, quando eu cheguei no Brasil, meu network, assim, as pessoas que eu conheci eram o quê? A galera da escola e um pouquinho do trabalho que eu tinha em agência de publicidade quando eu saí do Brasil. E aí que eu comecei, né? Você tinha agência? Para procurar voluntariado. Não, eu trabalhava em agência de publicidade. Porque eu fazia publicidade antes. Ah, entendi. E aí eu voltei para o Brasil, eu lembro tão claramente, eu fui, sei lá, acho que numa... Amor aos pedaços era 2019, gente. Tipo... Não, 2018, desculpa. Cheguei na Amor aos pedaços e falei assim, você tem bolo vegano? A mulher virou para mim e falou assim, vê o quê? Porque eu estava acostumada na Califórnia, né? Que era muito simples, né? Ah, mas é. Realmente... Em todos os lugares tinha uma opção vegana. Tudo, sim. E todo mundo sabia o que era vegano. Então, quando eu comecei a falar de veganismo... Mas quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei sete anos nos Estados Unidos. É, bastante tempo. E também você foi, nem pensando em veganismo, né? Já voltou com essa ideia. Exatamente. Então, foi muito doido, assim, da hora que eu cheguei. E agora é muito legal ver o quanto evoluiu, né? O quanto já, hoje em dia, tem tantas marcas legais, né? O quanto o mercado está evoluindo. Mas eu acho que essa que você falou aí não tem até hoje. Eu acho que tem. Não tem, não tem? Eu não sei. Não sei. Eu também não... Me desconheço. E chegou e... Eu também não sabia que fazia tão poucos anos que você estava atuando no Brasil de volta. É. Ocupou um espaço importantíssimo no nosso movimento, assim. Você é uma referência para uma pessoa que ocupa um lugar que ninguém mais ocupa, eu acho, no nosso movimento. É. De artivista. Não, tem... Tem outra pessoa que é artista também e que é vegana que é muito importante também, que é o Rodrigo, né? É de outra área, mas é outro tipo de... Tem vários, tem outros, tem outros, tem outros, tem outros, mas com um perfil de atuação diferente, né? Sim. A Flávia falou uma coisa que eu fico pensando, ela... Não, porque aí eu comecei a estudar arte e aí o veganismo veio junto. Desde que eu estou vegano há 10 anos, eu fico olhando assim para o lado, vendo atores super sensíveis, super empáticos com tudo e todos, aí eu penso, como não é vegano ainda essa pessoa? Como pode ter artista não vegano? Porque a pessoa trabalha com energia, trabalha com um monte de coisa, é atento a tudo. Não, e quem trabalha com energia? Sensibilidade, né? Sensível a tudo, poroso, sabe? Aquela pessoa que você fala, ô, essa pessoa é evoluída. Você é vegano? Poroso. Sabe poroso? Ela vai pegando coisas... Empata, né? Vira uma esponja de coisas boas e de tudo. Aí eu falo, como é que a pessoa não é vegana? Você sabe que quem me ensinou a sensibilidade musical, que eu sou músico amador, mas adoro. Você é um baita músico. É, foi um professor... Toca violoncelo. É, toca assim, né? Um professor de música lá de Recife, que é um cara extremamente sensível, até hoje ele vive a música. E ele virou vegano muitos anos depois, que eu já estava em São Paulo, de certa forma por uma influência devolvida, né? Porque eu digo que ele me ensinou a sensibilidade artística em grande parte e essa mesma sensibilidade talvez, né? Eu devolvi pra ele, não sei, mostrando sobre veganismo e ele virou vegano e é vegano hoje. É, tem muitas clientes minhas, assim, é mais mulher, assim, né? Que compra obras comigo e que acabam me escrevendo mensagem. Nossa, tô no caminho, tô virando vegana. Nossa, você me indica alguma marca, alguma coisa. Tem muita gente, assim, que a gente... Às vezes a gente inspira, né? As pessoas e nem sabe, assim, né? Imagina, você coloca uma vaca na sua sala, uma vaca ali cheia de energia boa, não sei o que, e aí você vai comer uma semelhante, ele não vai. É uma maneira forte de veganizar alguém. É, mas até a pessoa fazer essa conexão, ela vai comer muito churrasco ali embaixo. Será? Porque... Fábio, sempre muito realista. Ah, não, vamos trazer o pé no chão, gente. Vocês estão muito artistas demais. Falando eu sou artista. Aqui é São Paulo, não é Disneylândia, não. Temos capivara no rio aqui do lado. A coisa tá evoluindo. Não, está evoluindo. Dá pra respirar. Dá pra respirar. Até o mais cético concorda que tá evoluindo, mas assim, a pessoa colocar um quadro de vaca e parar de comer carne é muito distante. Infelizmente, deveria ser mais próximo. Mas vai estar com a frase, eu não sou um bife? Não. Então. É só o título da obra. Ah, é sutil, né? Ela deveria colocar um QR Code do terráqueo, assim. Não, então, eu tenho um segredo, né? Eu pinto com tinta neon, não sei se vocês sabem, que brilha no escuro. E eu comprei há pouco tempo atrás umas tintas, uns materiais lá fora, que é uma tinta invisível. E eu comecei há pouco tempo a escrever com essa tinta invisível em cima dos quadros. Quando teve agora o Rio Grande do Sul, né? Eu fiz uma rifa do quadro e aí eu escrevi com a caneta invisível. Eu ajudei o Rio Grande do Sul e só aparece se você coloca a luz negra, né? Ela só é ativada se você coloca a luz negra. Uma pessoa talvez não saiba até hoje. Não, sabe? Eu perguntei para a moça que ganhou, eu falei assim, você quer que eu apague ou quer que eu deixe? Ela falou, não, deixa, porque é uma memória legal. Então, eu estou começando, né? Assim, escrever, assim, na bordinha Gol Vigan, umas mensagens subliminares, assim. Corta para a galera que tem arte ali em casa procurando, né? Já pensou agora todo mundo... Caramba, olha o que escreveu no meu... Por que que tem escrito hipócrita no meu quadro? Eu não queria que tivesse escrito hipócrita no meu quadro. Eu só queria uma onça. É, mas para salvar a onça, né, gente? É o que eu sempre falo, ah, eu amo a onça. Eu falo, gente, se vocês amam a onça e querem salvar a onça, vão parar de destruir o meio ambiente dela. Olha o que está acontecendo agora no Pantanal, olha o que está acontecendo agora na Amazônia. É só a gente parar de destruir o meio ambiente dela para fazer pasto que ela vai sobreviver. É legal falar como, porque as pessoas falam, o que tem a ver comer carne? Com onça, com... 75% das terras aráveis, agricultáveis do mundo, são ocupadas com ou criação de animais ou produção de ração para animais, né? No caso, são plantações de soja, falando claramente... Para a ração, é. Para a ração, não é para tofu, né? As monoculturas, né? É, algumas monoculturas que são usadas para isso e esses 75% que vão canalizados para a indústria pecuária fornecem 17% das calorias consumidas pelos seres humanos. Então, está explicada aí a equação... É porque é light. A conta não fecha, né? Não faz sentido. É bizarro, cara. Eles falam que alimentam o mundo e tudo, mas enfim... Impossível falar de sustentabilidade sem falar sobre isso, né? Ainda hoje tem muita gente falando de preservação do meio ambiente, olhando para o lado sobre isso, no churrasco. No churrasco. Ou focando só em combustíveis fósseis, né? Que isso é... Exato. É uma parcela, mas é mínima, né? Perto da... Eu vi outro dia... É, significa... Não diria mínima, mas... Usando, por exemplo, uso de terra, outras coisas que a gente coloca... Pecuária... A pecuária usando toda a emissão de gases da pecuária, considerando a parte da agricultura que vai para a pecuária, que é 80%, 90%, deve ser o quê? 20 e tantos por cento. Nossa, eu não sei as pesquisas mais recentes. Eu lembro de uma que, inclusive, você falou do filme do Leonardo DiCaprio, em 2012, 2013, né? Ele me lembrou que o primeiro relatório impactante sobre isso foi da ONU, da FAO, da ONU, em 2010, né? Livestock Long Shadow, que falava em 18% das emissões dos gases... Mas será que já considerava a parte da agricultura? Sim, todo o ciclo da produção... E os transportes, você lembra? Era menos que isso, exato. Nesse relatório era menos que isso. Avião, carro, tudo junto, né? Era não sei quanto, mas era um pouco menos. Traz essa conta, né? Muito melhor você ficar andando de carro 24 horas por dia ou deixar o chuveiro aberto que você polui menos, gasta menos água do que comer um hambúrguer por dia. Eles falaram... É claro que é só para exemplificar, né? Por favor, fechem o chuveiro. Fechem o chuveiro e pare de comer hambúrguer de carne. Mas um quilo de carne bovina, dado da Sabesp, chega a consumir 15 mil litros de água, né? Um quilo. Para produzir o ciclo de produção inteiro. É importante você falar isso. É dado da FAO, né? Que é um braço da ONU, é dado da Sabesp. Não é o grupinho de vegano que está inventando o dado, né? Exato. Então são os próprios caras que comem carne, provavelmente, eles descobrem esses números e publicam. São instituições sérias. E não mudam. O que será que acontece? Será que não muda? Não sei. Na Sabesp, será que não tem muito vegano lá? Onde é a confra da Sabesp? Alguém conhece? Aposto que é no chuveiro de carne. Espero que não. Vamos ser cancelados pelos funcionários da Sabesp. Olha o nível que a gente está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de peixe? De peixe. Se vocês gostam de peixe, vocês vão saber que aqui não tem. Peixe está livre lá. Gostamos muito de peixe. Eu gosto, por isso que eu deixei eles vivos lá. Exatamente. Então se a gente gosta de peixe, aqui tem sushis aí. Ai, que delícia. Você falou, né? Pegamos. Gente, vou vir sempre nesse podcast. Eu almocei tarde, eu tomei sem fome, mas eu percebi que se eu não falasse nada ia ficar de enfeite. Ia ficar aí, é. Ia parecer que era esfriando, né? Na maquete. Está pegando na câmera o clã que está bonito? Eu acho que sim. Nossa, que lindo. Eu fiquei pensando, o que daria para pedir que pode comer frio? Arrasou. Ô, Rodrigo. Eu. Assim, quando a gente se conhece, a gente deixa passar umas coisas, né? Tipo, eu não te apresentei direito. Não sei se as pessoas estão ligando a sua voz, o seu rosto, ao trabalho que você já fez. Você já fez novelas importantes e tudo mais, né? Infantis também. Sim, fiz. Fala aí. Eu fiz quatro novelas. Aquele pack da novela aí, solta aí. Momento Wikipedia. É, Wikipedia. Eu tenho... Coisas que eu poderia ter lido na Wikipedia. No meu currículo, é... Não, eu fiz quatro novelas. Uma em cada emissora. Na verdade, duas em uma emissora. Duas na Globo. Uma em cada emissora? Rede TV, Gazeta, Manchete, foi a última a fechar a porta. Caraca, Manchete. Não, eu fiz na Globo, eu fiz duas, Saramandaia e Enfamília. A Enfamília foi a última do Manoel Carlos. Depois eu fiz Cúmplices de um Resgate no SBT e fiz Rebelde na Record. Aí eu fiz... Você tá rindo? Não. Engasgou com o wasabi. Ele tentou segurar. Não, no Cúmplices eu era... Não foi, gente. Eu era nível cômico, é verdade, você tem razão. Não, foi só um engasgo. Eu fiz Cúmplices. Não, eu acho que eu ia falar e aí... Eu ia falar que um monte de gente conhece muito o Rodrigo desde antes de ele ser conhecido como ativista vegano dessas... Eu tava... Eu era recém... Recém-vegano não, mas eu... Cúmplices foi um... Foi muito interessante. Foi um divisor de águas, que volta pro tema Rio, né? Não, mas foi um divisor de águas, porque eu já era vegano, já tava vegano há um tempo, e meu personagem interagia muito com um gato, com o Menicum. Minha tia, ela tinha um Menicum. Um gato grande, né? Aquele gato, ele tinha 12 quilos. Imagina um gato de 12 quilos. É, eu tenho dois lá que... Cada um tem oito. É mesmo? Caramba! E é vira-lata, tá adotado e tudo. Agora tá com menos porque a gente tá comprando ração especial, tá? E não é que ele era muito gordão, não. Eles são grandes mesmo. São grandes, o Menicum é o gato gigante, né? E aí, eu interagia... Na verdade, interagia não. Ele interagia comigo. É uma novela infantil, então os animais tinham voz. Não! Que é o que a gente quer fazer agora, anos depois. Olha aí, agora você quer dar voz aos animais. Só que lá... Um, dois, três. E eles falavam, um, dois, três, zero, zero, assim. Tempo todo. Tempo todo. E aí, o que acontece? Sensacional. O nome dele era... Na novela era Bartolomeu, mas o nome dele era Up. E era legal interagir com ele, porque ele ficava do meu lado e aí atrás de mim ficava aquele laserzinho, sabe? Era o gato da sua tia. Era o gato da minha tia. Mas tem uma questão com animais em set de filmagem, né? Então, várias. Você tinha essa questão na época? Você chegou a pensar nisso ou não? Eu até então não tinha. Tá. Eu não entendia tanto no lugar da exploração. E assim, claramente não tinha maus tratos, né? Pelo que você tá falando, era um gato da família brincando com laser, né? Não, na verdade, assim, a minha tia da novela era o gato da personagem e ela era a personagem. Achei que era a sua tia real mesmo. Não. A sua tia levava o gato no estúdio. A Valéria Sandalo, que é uma gênia. Mas a dona dele, a tutora, né? Ela falava dona na época. Sim. Depois, bom, ela tem gatil, então é uma relação diferente. Era uma relação que eu fui entendendo como lidar ali. Não considerava maus tratos porque ela, a tutora, a Glória, era muito apegada a ele. E ela era parente da autora. Desculpa eu falar, mas ela era apegada porque tava alugando ele também ali, né? Não, então, na verdade, era de acordo com o interesse do gato. Por quê? Mas tinha o interesse financeiro também, né? Não, então ela não ganhava nada. Era voluntário? Ela era sobrinha, ela era parente do autor. Ah, ok. E aí, quando ele escreveu um personagem gato, ele pensou nesse gato. Então, foi o personagem pra ele. É um caso bem atípico. Muito atípico. E o Up, quando ele... Tinha dia que ele não queria gravar. E a gente não gravava. Ele tava... Ah, hoje ele tá arisco, a Glória falava. Aí, beleza. E só tinha um mesmo. Só tinha um. E normalmente, em sete filmagens, tem tipo cinco iguais, né? Aí é que tá. Só que esse era meu núcleo. E outra coisa, é um gato, né? É um estúdio de mil metros quadrados, 80 pessoas envolvidas. Se ele escapasse, tchau. Então, ele ficava com um laserzinho acompanhando. É até interessante, porque eu ficava aqui, o gato ali. E aí, na minha cabeça, ficava um laserzinho tipo de mira. E o gato faz assim, ó. Olhar pra minha tia, olhar pra mim. Na verdade, ele tava olhando pros lasers. Mas ele interagia e tinha uma voz que dublava. Era muito interessante. Mas em outros núcleos tinha labrador, tinha hamster, tinha aquele peixinho, que eles chamam de... Dourado. Dourado. E ele... Aí, ali eu entendi a exploração. E aí, eu comecei a ser o vegano chato dos bastidores. Consegui algumas coisas, perdi outras, né? Porque o cachorro tinha um quatro. Três fêmeas e um macho. Um dava pata, o outro sentava, o outro corria e o outro era mais calminho. Dependia da cena que fosse. E aí, eu não entendia como exploração. Porque, de fato, esses quatro reversavam e era muito de boa pra eles. Eles adoravam. Quase que uma diversão, assim, um treinamento, né? É, mas o hamster já não era, aquele ratinho branco. Inclusive, alguns chegaram a morrer durante... No sete? Não, não no sete, mas na novela. A novela foi dois anos, né? Então, e... Qual que foi? Ah, tá, morreu o tempo de vida dele. Agora, o peixinho dourado, eu... Eu. Eu exigi melhores condições de trabalho pra ele. Porque o peixinho dourado, ele precisa de bomba. Você que é biólogo sabe que não é um peixe... Chega mais perto aí pra gente. Ele precisa de oxigênio, né? Não, felizmente essa parte aí eu não aprendi. Não? De aquários. Não, mas precisa sim, porque eu acho que o único que eu vejo sem bomba no aquário é o bedo, né? E ele ficava naquela... Cenicamente falando, era mais bonito aquele aquário redondinho, onde ficava ele bonitinho. E quando acabava a cena, e era o mesmo núcleo que o meu, eu não contracenava com ele. Era em outro núcleo. Mas ele ficava ali. Eu falava, gente, o mínimo, acabou a cena dele, ele volta pra um aquário. Exato. Porque estavam morrendo, né? Ah, morria. Ah, morreu. E aí, um peixe desses... Nossa. É barato, né? Aí eles começaram a ter um aquário no estúdio, que eles ficavam lá. Então foi menos pior. Mas assim, a exploração continuava. Isso foi que ano, mais ou menos? 2015. Tá, não faz tanto tempo. Ainda bem que agora tem bastante inteligência artificial. Ah, mas tem muito animal em set ainda. Ainda? CGI, né? CGI, é. Animações. A Dani conta umas histórias de lá, né? Novelas de época e tal. A Dani Moreno, né? Ela... Mas aí parece que as coisas procuram vegano. Porque esse mesmo personagem que eu fiz, ele vai lá e se apaixona por uma veterinária. Qual vira o meu set? Zoológico. Nossa. Aí já é demais. Zoológico qual? De Sorocaba. Que é o... Ah, ia gravar lá. E aí? E aí que é terrível. Era terrível. Era terrível. Nossa. Eu passei por uma experiência muito parecida na faculdade de arte também. Porque eu tinha uma aula que chamava Animal Figure, né? Pra você aprender a desenhar os animais. E eu era obrigada durante um semestre inteiro. Tinha que comprar um passe. Tinha que comprar um passe, assim, um ticket. Que era pro semestre inteiro, né? A faculdade tinha parceria ali com o zoológico de Miami. E aí eu tinha que ir toda semana, eu tinha que ir no zoológico desenhar os animais ao vivo. E eu, como tinha bolsa, eu não podia faltar, eu não podia não ir. Porque senão eles cancelavam meu visto, eu perdi a bolsa e eu tinha que ir embora dos Estados Unidos. Imagina o calor que o urso não passava. Não, era depressivo, assim, e assim, né? Você pensa, ah, os Estados Unidos têm melhores condições. Zero. Os leões, assim, com aquela gordura, assim, numa vitrine. Não tem melhores condições pra quem vive confinado, trancado, pra não ter cometido nenhum crime. Não existe qual a melhor condição, né? Não, mas eu digo assim, você imagina, né? Que vai, sei lá, ter um parque melhor, assim. Pelo menos eu imaginava na época. E aí eu nunca vou esquecer que eu tava desenhando e aí eu parei pra desenhar um orangotango. E os olhos deles são muito parecidos com os nossos, né? Eles são humanos, assim. Quer dizer, quem dera a gente fosse como eles, né? E aí eu desenhando e os olhos cheios de lágrimas, assim, ó. E aí eu falei pra ele em inglês, inclusive. Eu falei, você quer ir embora comigo? E eu apontei pra... Quer dizer, eu falei, você quer ir embora comigo pra casa? Ele apontou pra... Pra porta. Olhando no meu olho, com o olho cheio de lágrimas. Depois desse dia eu cheguei pra professora. Além de que tinha uma tartaruga gigante daquelas tortuais, sabe? Enorme. Era uma piscina, assim, piscina. Não tinha nem água. Era um negócio de concreto, assim, com um corrimão, assim, de metal em volta. E os americanos lá, tudo com o bebezinho, assim, tomando aquela Coca-Cola. Cola de 300 litros, assim, né? Fast food. E falando pra criança. Eu nunca... Vocês já escutaram tartaruga gritar? Eu nunca tinha escutado uma tartaruga gritar. Ela se enfiando no meio do corrimão com um negócio de concreto. gritando, fazendo um barulho, tipo, ah, assim. E a mulher com o bebezinho, ah, que bonitinho. Ela tá falando oi. E eu, tipo assim, gente, como as pessoas são? Ela não tá falando oi. Ela tá gritando pra sair daqui. Ela tá, tipo, desesperada. E aí eu cheguei pra professora e falei, eu não consigo. Eu não consigo. Você não pode me obrigar. É contra os meus valores. Eu tô passando mal. Eu não consigo. Por favor, deixa eu desenhar assistindo um Animal Planet. Deixa eu desenhar procurando uma foto no Google. Eu não tenho necessidade de eu ir desenhar o Animal lá. E ela me forçou da mesma maneira. Tive que falar com a diretora. Ela falou, se você não for, você vai ser reprovada. Todos os alunos vão. Não posso te dar uma... Mas não tinha objeção de consciência? Você sabia disso, né? Não, né? Não, não entendia, né? E era outra época também. Fui falar com a diretora, expliquei. E a diretora falou, ok, se você apresentar todos... Porque tinha que desenhar a pata, o olho, a orelha. Tudo separado pra você aprender os detalhes e tal. Eu falei, eu faço tudo isso. Mas eu não vou no zoológico. Não consigo. Ainda mais pagar pra ir no negócio. Não vou, de jeito nenhum. E aí eu consegui não ir. Mas foi bem... Não, grandes primatas ainda, né? Grango tango, chimpanzé. É uma coisa que é incompreensível. Como se confina animais como esses ainda. Um argumento de educação ambiental. Isso que é o que dói mais. É um argumento muito fácil, sabe? Das pessoas caírem. Eu vejo em alguns círculos sociais assim... Não, é, mas são... Os animais são muito bem cuidados. É. Quando fala a palavra IBAMA, então... Pronto. Ganha permissão pra tudo. Ah, não, porque... Não é acompanhado pelo IBAMA. Aí todo mundo diz... Ah, que bom. Que é um lugar respeitável, acompanhado pelo IBAMA. E aí, tipo... Acabou, sabe? Então, ah, tá tudo certo. Os animais são... Fora o que tem de falsificação, né? Eu trabalho muito com ampara também, né? Sim. Eu sou voluntária muito com ampara. E a própria... A ONG é um ampara animal. E tem muitas pessoas, por exemplo, que compram animais silvestres com certificados falsificados. Que foi o caso da Nicole Baus, por exemplo, né? O macaquinho, né? O macaquinho. É. Era falsificado e ela não sabia. Tem uma máfia que vende animais silvestres com certificados falsificados de que foi pelo IBAMA, né? Essa história do... Criador autorizado. Resgatado do IBAMA, criador autorizado e essas coisas todas. Então, fica a dica, gente. Não vale a pena, né? Nenhum bicho, nenhum bicho desse vai ser feliz. Seja um criador autorizado de verdade, seja um autorizado fake ou seja um não autorizado, né? A melhor maneira de evitar a falsificação é não comprando aí. Você garante que não vai ser... Nossa, a pessoa comprar um macaco em 2024, eu vou te falar. É muito triste, né? A pessoa, ela compra o animal silvestre porque hoje em dia a ampara animal tem até um ampara silvestre, né? Tem até uma campanha pra alterar o algoritmo, né? Das redes sociais. Sim. Porque hoje em dia as pessoas... Eu fiz um vídeo sobre essa campanha. Eu fiz também. Exato. Elas compram os animais pra ganhar like, pra ganhar comentário, pra ganhar dinheiro nas redes sociais, né? E ganham. Isso que é o problema. Inclusive as redes sociais poderiam de alguma maneira dar uma reduzida nisso, né? Por isso que é importante você... Eles ganham também. Então, mas aí é que tá... Pô, tem um limite, né? Ético nisso tudo. Só com pressão, né? Só com pressão, né? Só com pressão. As plataformas não tem limite. Agora, essa coisa de... Eu estudei biologia, né? Apesar de não saber responder a maioria das perguntas sobre animais, plantas, talvez alguns micro-organismos, que era mais minha área. Mas, aqui, na Universidade Federal de Pernambuco, nos idos de 2007, assim, mais ou menos, no meio da minha faculdade, também enfrentava esse tipo de situação. Inclusive, tinha o uso de animais em laboratório, né? Matar ratos, abrir ratos... Dessecar. Sem necessidade nenhuma. Você chegou a fazer isso na faculdade? Eu te perguntei isso já alguma vez, né? Acho que não, e não fiz. Você já era vegano? Eu fiz uma aula. Eu não era vegano, mas no meu segundo ano de faculdade, eu assistia a carne é fraca. Então, acho que foi... 2005, por aí? É, 2006. Você assistiu logo no lançamento? 2006. Um ano depois, dois anos depois. Tá. E aí, eu, né? Enfim, comecei a mudar, né? Então, comecei a ter um olhar mais crítico e entender. E aí, tinha aquele outro filme do Instituto Nena Rosa, Não Matarás. Sim. Que é sobre experimentação animal. Então, eu lembro que eu já me negava a participar. Ficava de fora, tomava falta, sei lá. Mas, em alguns casos, também tinha que negociar, né? A professora não era bolsista, era universidade pública, mas tinha que negociar também. Então, tinha, por exemplo, teve a caixa entomológica, né? Que é a caixa de insetos. Que na disciplina de entomologia, estudo de insetos, você tem que fazer. Você vai lá e captura, na natureza, três insetos de cada família de insetos. Então, você tem que capturar três insetos da família das formigas, três insetos da família das libélulas, três insetos da família das borboletas e mariposas, três dos besouros, e por aí vai. E aí, eu e mais um... Era um grupo, um pequeno grupo, a gente disse pro professor, não, a gente não quer fazer isso. A gente não vê sentido nenhum. Pra quê? Capturava, matava no formol, jogava no líquido ali pra eles morrerem e ficarem conservados. Depois, aí, ressecava o cadáver e espetava numa caixa com o nomezinho embaixo. Esse aqui é tal família. E cada aluno tinha que ter uma caixa dessa? E cada pequeno grupo, era duas ou três pessoas, dependendo, tinha que ter uma caixa. E fazia o que com essa caixa? Botava lá pra ficar estragando. Eu tava lá no laboratório de zoologia pra ficar estragando. Então, a gente... Foi o primeiro grupo que a gente virou pro professor e falou, ó, a gente vai fazer um álbum entomológico. A gente vai tirar foto desses insetos... Perfeito. Na natureza. E vai fazer um álbum lindo, com foto de tipeto. E não tinha câmera decente, não. Era com as câmeras bosta. As câmeras... As primeiras câmeras digitais, aquelas... Inclusive, o nosso outro patrocinador é a TecPix. Muito obrigado. Gostaria, né? De ter uma câmera de qualidade, assim. Como a TecPix. Porque, na época, não era, não. E a gente fez, então, e entregou. Perfeito. A professora, só que fez sem permissão, sabe? Foi sem permissão. Ah, não, não concordou. A gente vai fazer mesmo assim. Aí entregamos. Assim, ferrou, né? A professora não vai reprovar a gente. Ficou... Modéstia à parte, ficou muito bom. Mas ela deu nota 7, só de raiva. Porque deveria ter dado mais. Mas a gente, enfim... Foi o primeiro caso lá. A gente virou ela, né? Depois, pra ela mudar esse... É, é. Desse processo, esse projeto. Não, e inclusive com... Um resultado melhor, né? Do que, provavelmente, como o seu resultado também fazendo... Sim. De animais que não estavam deprimidos, né? É. Você acaba tendo resultado. É, um olhar deprimido fica menos artístico no sentido de bonito, assim, né? Porque, pô... Pode ser um arte triste, mas... É, na verdade, foi bom. É, eu gosto. Porque, assim, o desafio de desenhar os animais lá era justamente pra desenhar em movimento. Né? Você aprender a desenhar rápido em movimento, né? Sim. Então, o que eu tive que fazer era me gravar assistindo, por exemplo, um Animal Planet, pra eu não poder dar pausa e eu desenhar. E, inclusive, era mais difícil. Porque eram poucos cortes. Então, eu tinha que desenhar mais rápido. Eu ficava... Não ficava muito bem elaborado. No zoológico, ele não pode estar dormindo. Exato. Eles ficavam parados e tal. Então, eu tinha que ter esse desafio, né? A gente tinha esse desafio. Até mesmo quando era figura humana, que vinha pessoas peladas lá na sala pra gente desenhar. Ficava sambando pelado, né? Não, modelos, né? São modelos de... Eles fazem aquelas poses, assim, bailarinas, enfim, bailarinos, enfim, vão, né? E fazem esse trabalho. E aí, eles ficam na pose um tempo e aí depois trocam. Então, você tem que aprender a desenhar rápido. Sim. Sim. Então, esse era o objetivo, né? De ir no zoológico. Eles ganham um cachê pra fazer isso? Ganham. A faculdade paga. Os alunos pagam também, né? Não, pra mim não dá, não, mas... É curioso, né? Vividíssimo. Tô pensando numa carreira aí alternativa. Tô pensando em mudar de carreira. E paga bem, viu? A quanto? Ator aí, ó. Já é. Você é candidato. Mas... Se não der certo, a cadeira de vereador, você já tem uma outra carreira. Um, dois, três, zero, zero. Por favor, pra que eu não fique pelado. É, mas aí agora, uma parte da audiência não vai votar. Eu fico... Ok. Vai ficar pelado na câmara se for preciso, não tem problema nenhum. Bom, bacharia lá já rolou. Boa, boa, boa. Mas fica a dica, então, se alguém tiver em faculdade, né? Seja de biologia, seja de arte, seja do que for, você não é obrigado, inclusive pela Constituição Federal, não é obrigado a compactuar com essas aulas ou atividades das quais você discorda em princípio. Perfeito. Você pode se recusar e... Como que chama o... Ah, costuma se chamar de objeção de consciência. É, mas assim, é muito fácil hoje em dia você argumentar, tem bastante jurisprudência, tem casos, né, de 15 anos atrás que podem respaldar isso. Então, se, né, já a gente vai na conversa, né? A gente não precisa ir lá e esfregar a lei na cara de ninguém, mas se preciso for, tem respaldo pra... Perfeito. Tinha um instituto, ou tem, não sei, que fazia esse trabalho de apoiar estudantes, é o Instituto 1R, eu acho que é, será que existe ainda? É, pois é, tinha, não tenho conhecimento de tal. Eu lembro que eles disponibilizavam uma carta padrão. Sim, de métodos substitutivos, né? E tudo mais. Mas quando me perguntam assim, ai, Flávia, o que você acha da inteligência artificial? O que você acha dessas coisas do metaverso, esses óculos, não sei o quê? Vai acabar com arte? Vai acabar com os artistas? O metaverso não flopou já ou não? Não, acho que flopou já. Não, não, tem aquele óculos, né, que você pode entrar ali no metaverso, enfim, pra ter experiências, né, como se você tivesse ali, por exemplo, você tá, sei lá, na Indonésia, eu tô no Brasil, a gente pode ir no cinema juntos, por exemplo. Sim. Existe, né, ainda essas coisas, tem gente que usa mais, né, e tem gente que não usa. Um amigo do meu pai é arquiteto do metaverso. Então. Sério? É uma profissão, e tá bem, hein? Sim, exato. Mas o metaverso não é tipo um, vocês lembram do Second Life? Ou vocês não lembram disso? Ninguém lembra disso? Não. Tô muito velho, velho. Muito velho, velho. Não, pô, foi uma proposta de uma plataforma que fizeram há muitos anos, que era justamente o metaverso, você ter um bonequinho e ficar, lá dentro tinha loja, você comprava coisas lá dentro e tudo assim, tipo um jogo, só que... Chama o World of Craft, sim. Tipo um The Sims, só que era você mesmo, assim, você fazia o seu bonequinho lá. E tinha banco, assim, sei lá, banco tradicional, já tinha lá dentro, aí flopou, tipo... Mas termina, Flávio. Mas eu acho que, então, aí quando as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, eu não sou nem um pouco contra, eu acho que é a gente usar as coisas de maneira inteligente ao nosso favor, que nem as redes sociais, por exemplo. Então, já tem muitos projetos de, por exemplo, ensinar para alunos, inclusive, acho que até a C-Shepard estava com esse projeto de começar a ensinar para os alunos, ao invés de você visitar um aquário, coloca ali o óculos, coloca essa realidade para as crianças verem como que é, sem precisar prender um animal, sem precisar agredir o meio ambiente. Então, eu acho que se usado de maneira correta, dá para a gente transformar aí a educação de uma maneira muito legal, né? Então... E parar de patrocinar zoológicos, aquários, que são nada a mais do que lugares de exploração de animais. Tem novos zoológicos aqui, agora, na região de São Paulo, que estão sendo muito frequentados pela criançada, né? Como é que é o nome? Como sendo... Eu queria criticar com propriedade, mas não lembro o nome. Você lembra? O que é Brancotia, né? Animália. É isso aí. Animália, eu fiz vídeo também. Que é meio parque de diversões também, né? Então, é muito triste. E as pessoas que... Mesmo as pessoas que são, se consideram progressistas, né? E que têm uma visão, assim, de natureza, de sustentabilidade, continuam patrocinando ainda também zoológicos. Então, é... Levem seus filhos em santuários. Patrocine em santuários, é mais legal. Por favor. Santuário não tem visitação, assim... Não. Mas, às vezes, tem... Alguns têm as visitas guiadas, né? Alguma atividade, é. Visita guiada, uma ou duas vezes por mês, assim. Tem umas questões, né? Exato. Ou leva seus filhos pra fazer uma viagem no Pantanal, na Amazônia, ver realmente ali os biomas, né? No interior do estado de São Paulo, você tem um monte de coisa, né? Você tem interior do estado de São Paulo. Araras sobrevoando os campos de futebol. Pois é. Vai ser, com certeza, muito mais legal. Aqui em São Paulo tem Maritaca ou não? Muito. Tem? É, isso que eu tava falando. Não, porque lá tem muito também. Muito. Arara é o diferencial, então. Tucano, assim, um monte. Tucano eu encontro na USP. Eu corro na USP todo sábado. Tucano tem até. Tem muito Tucano. Eu nunca tinha visto quando eu morava em São Paulo. E o curioso, dá pra saber fácil quando é o Tucano, né? Biólogo, me ajuda nessa. O barulho. Porque o barulho é muito característico e você não vê nenhum outro pássaro. Porque o Tucano come os outros pássaros. Os ovos. Ah, os pássaros ele come? É. O Tucano é carinho. Na verdade, com aquele bico, ele come o que tiver pela frente, né? Como você, come. Lembra da campanha do CERN? Como você, como sua mãe, como sua irmã. Faz a campanha do CERN. Qual que era? Você não lembra? Cara, essa é antiga. Mas ele fez um vídeo normal, assim, falou, não, eu sei lá, eu sou gente boa como você, sou gente boa como sua mãe. Aí cortaram, cortaram. Acho que foi o primeiro corte que eu vi. Acho que todo mundo já entendeu. Aí eu ia, aí eu ia. Cortaram só como você, como sua mãe, como seu tio. Como a Joana, que é a esposa do... Isso aí tinha uns negócios desse cara muito engraçado. Enfim, não sei se ele foi eleito. O cara que escreveu o roteiro fez pra zoar, não é possível. É, então. Mas, ó, eu tava com o meu cérebro auxiliar, que eu brinquei com... Sempre tô com o computador, que é o meu cérebro auxiliar. Então, eu estou lembrando de dois comentários que eu queria fazer do que o Rodrigo falou. Primeiro, a questão da palavra dono, né? Acho que é bem interessante, que muita gente até hoje usa. A gente usa, às vezes, né? Enfim, é uma coisa que tá no nosso linguajar. Mas que, né, aquilo que nos pertence, a gente faz o que bem entender, né? A gente pode destruir, a gente pode dar, a gente pode jogar onde a gente quiser, a gente pode descartar. Então, nós não somos donos dos cachorros e gatos que a gente tem em casa. Nós somos tutores, né? E o... Você falou que você era o vegano chato, né? É mentira. Porque se tem uma pessoa que não é vegano chato, é você. Porque tem um nível de tolerância, de, né, uma coisa envolvente, tranquila, leve. Assim que eu já não tenho metade da paciência. Envolvente, né? É, ficou quase... Como você... Mas tem aquela com muita paciência, sempre pela forma, sempre pelo amor, pela palavra ali de gentileza e tal. É, mas não omisso. Isso é, isso é que é legal. Porque, é, aí já trazendo também um pouco uma referência do nosso amigo Leandro. Leandro Franz, um abraço pro Leandro. É, é um cara que tá... Que deve estar assistindo porque ele assiste tudo, não sei, o dia dele tem 80 horas. E eu digo pro Leandro que ele tá... Vamos falar devagar pra ele entender. Leandro... Fala em baleiais. Franz. Agora ele vai entender que é o nome dele. Ai, meu Deus. Que ele... Eu digo pra ele que ele tá trazendo e, de certa forma, revolucionando um pouco uma parte do ativismo. Ao trazer muito a visão da socialização, do relacional, né, dos... A gente sabe que hoje a cada cinco pessoas que se tornam veganas, quatro deixam de ser. É sério? É uma estatística de uma pesquisa gringa, mas enfim... É mesmo? Podemos ter isso como... Mas é atual? É, uma pesquisa de alguns anos atrás, assim... Porque a gente tem quatro pessoas, então três... É, então... O quinto, foi o quinto que... Ah, é, por isso que tem quatro aqui. Você imagina o que o mundo seria hoje se essas pessoas não tivessem voltado atrás, né? Caraca, eu não sabia desse dado. E qual é o motivo delas deixarem? Então, e o motivo delas deixarem... A gente até formou um grupo de estudo, eu, Rodrigo, mais um pessoal, Leandro também, e estudando muito, chegamos à conclusão, e muitos estudos de psicologia social, que a questão é essa, é a psicologia social, é o pertencimento, é o relacionamento. É a pessoa que se torna vegana e não faz amigos veganos, né? Então, quer dizer... Mas quando foi feito esse estudo? Esse dos ex-veganos? Putz, uns cinco anos atrás, no máximo, eu acho. Porque eu... Da Faunalytics. Eu já... Eu acho que tá pior, então. Eu já... Eu acho que tá pior. Eu já conheci muitas, muitas pessoas que falam, ah, eu já tentei ser vegano e parei. Ah, não sei o quê. Aí, quando eu vejo e eu meio que olho assim, eu falo, mas não parou pela causa animal. Parou porque era a dieta da moda, talvez. É, tenta. Não, não, não... As pessoas que eu acho que realmente continuam na missão e continuam comunicando é sempre pela causa animal. Mas quem parou por moda ou por, sei lá, fitness ou por... Também a gente gostaria que estivesse continuando, né? Claro, claro. Então, assim, é... Mas é por conta dessa coisa do pertencimento. Ou seja, a pessoa que vai pela moda acaba, né? Sim, o peso, né? Porque se você tem lá uma balança, o peso da convicção de que os animais estão sendo maltratados, torturados, explorados e que isso é profundamente antiético e inaceitável, ele é tão grande que a gente, né? Supera a falta de amigos. Como disse um... Como disse um vídeo que o Fábio até divulgou do Flamino? Douglas Flamino. Flamino, né? Ele falou, se eu tivesse que sentir dor toda vez que eu fosse comer, né? Se eu não tivesse prazer pelo paladar, eu ainda assim seria vegano. Se eu tivesse que sentir dor, eu ainda assim seria vegano. Inclusive, esse corte tá guardado, viu, Flamino? Se você estiver vendo aí. Se você não for vegano, eu vou jogar na sua cara. Mas aí você vai ver o que é dor. Vai ter processo. Aquele vídeo de ex-vegano que eu não quero fazer de ninguém aqui também. Porque o peso da nossa convicção é muito grande, né? Então a gente suporta muitas adversidades, né? Mas a questão é que essas adversidades precisam ser menores, né? Pra que mais gente continue, né? Trabalhar isso, né? Facilitar. E uma grande adversidade é justamente esse aspecto dos relacionamentos, né? Então tem essa fórmula da felicidade, que também o Leandro, que compartilhou comigo, que é Spire, S-P-I-R-E, Spire, né? Que é Espiritual, S de Espírito, né? Aí tem o P, o I-Intelectual, P-Físico, né? Com PH, Physical, Intelectual, Relacional, né? E o U-E, que é... Que isso é justo, hein? Ninguém vai poder te ajudar. Que é, é. Vocês não vão poder me ajudar. Mas que é emocional. Então, esse quarto pilar da felicidade, que é o relacional, muitas vezes a gente negligencia. Você se torna vegano por convicção, mas você não faz amigos veganos. Então você continua... Você não tem que desfazer as amizades antigas. Não. Mas você tem que fazer amigos veganos. Sim. Nem que sejam virtuais, né? Porque senão você não tem rede, você não tem apoio, você não se sustenta. Se o seu cônjuge não é, né? Nossa, aí... Essa é uma questão que eu recebo diariamente também. Se o seu cônjuge não é. Se o seu... Se a sua família é pai, sei lá, mas enfim, né? Irmão, não é. E você não faz amigos, você... Claro, pode ser por uma convicção muito forte que você resista bravamente a esse isolamento, né? Mas falta... É uma coisa que se peca muito, né? Eu acho. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, gente, eu preciso fazer amigos veganos? Eu preciso começar a fazer amigos veganos. Porque eu não aguentava mais ir em churrasco e a galera falou, ai, tem copinho pra você comer, tem as piadas. Falei, cara, eu não tô conseguindo nem ir no churrasco, né? Então, assim, eu preciso ter... E assim, eu acho que o mais importante também de ter amigos veganos é importante pra você não desistir, né? Naquele momento que você tá assim, gente, o mundo, sabe, que você fala, ai, não tô fazendo a diferença, nada, não adianta. Aqueles momentos que realmente, às vezes, a gente... Desanima. Colapsa, né? A gente fala, cara, não adianta. Então, você ter amigos, principalmente amigos ativistas, amigos políticos, amigos influenciadores que estão ali na causa, voluntários e tudo, um vai puxar a mão do outro e falar, não, não, desiste. Quantas vezes eu já não liguei pra ler, já não liguei pra tantos amigos pra falar, cara, tô triste, o que eu faço? E vai acontecer com todo mundo. Pode ligar pra nós três também, tá? Tá bom, liga pra todo mundo, grupo de apoio, rede de apoio. Pra mim não liga não, porque eu não gosto de telefone. Manda mensagem. Manda um e-mail. Não, mas a gente precisa... Se ligar eu não atendo, né? Se ligar, é bloqueado pro número de São Paulo, se você quer saber, matrimônio. Ah, Fábio, mentira. Começou com 011, nem chama. Bacana, que gentilho, muito simpático. Quantas vezes você me ligou na vida? Liga pro WhatsApp, né? Não tem como, né? Não, eu nasci na região de Campinas, mas morei cinco anos aqui. Meu número é de São Paulo. É, mas é de São Paulo. O seu número é de São Paulo, você não aceita a ligação com o número de São Paulo, né? É porque vinha muito spam, né? Vem muito, é verdade. De telefone, não sei o que, de marketing. Não é pra dos amigos. Mas a coisa que eu falei também de ser gentil, mas não ser omisso, né? Porque também tem, isso é uma questão que também acaba evitando, impedindo, sei lá, não contribuindo pra que a nossa causa avance e mais pessoas despertem. Porque muitos de nós somos veganos quietos. Totalmente quietos, né? Discretos até demais. Então, eu acho que existe um equilíbrio aí, né? Eu já estive nas fases pé no peito, chutar, esculachando, perdendo amizade. Que acontece, porque é revoltante, né? Em alguns momentos, como por exemplo, agora esse fim de semana completou nove anos das porcas do rodoanel, né? Do acidente em que uma carreta virou e 110 porcas. É raro, mas acontece muito, né? É, na verdade é... Acontece direto. Exato. Direto. Na verdade, é uma mera consequência das pessoas comerem animais, né? Não é um acidente, assim, não é uma fatalidade. Mas em que, naquele momento, nove anos atrás, né? O Fábio tava super mobilizado, puxou... Eu morava aqui, né? Na época. É. E foi uma coisa que nos tomou, né? De uma revolta, de uma raiva. Mas uma raiva de quem ainda comia animais. Pessoas que a gente sabe que sabem o que acontece. Família, né? Família, exato. Família, amigos que comem. Exato. Então, às vezes a gente tá num momento raiva mesmo. E é isso aí, porque não é fácil você ficar quietinho olhando, né? Basicamente colocando as lentes da realidade. Olhando alguém chutando um animal na sua frente. É. Né? Torturando um animal na sua frente. E você ficar falando assim... Será que, por favor, você poderia, né? Não, você vai gritar. Considerar o veganismo. Você vai gritar, né? Você vai ficar desesperado. É, realmente. Por aquela situação de violência explícita acontecendo. Mesmo que não esteja, né? Esteja dentro dos matadouros ou nos pratos das pessoas. E você vai gritar, né? Então, às vezes a gente grita. Mas o Rodrigo, por exemplo, eu acho que nunca grita ou quase nunca grita. Mas fala, né? Então, assim, você não... Fala o grosso. Você não fica quieto. Então, acho que assim, é um... Eu queria convidar os veganos quietos a procurar uma forma que eles se sintam confortáveis de não ser totalmente quietos. Porque é isso, assim. A gente... É legal, a gente quer, né? Não quer ser chato, não quer ficar... Mas tem que falar sobre isso também, né? Porque senão a realidade não muda. Senão o assunto morre, né? É. Tá legal que você já não tem os animais no seu prato. Você já tá com certeza contribuindo. Mas se a gente falar um pouco mais, acho que vai mudar muito a realidade. Mas o meu movimento no veganismo foi muito por aí, sabia? Eu fui vegano quieto muito tempo. Mesmo. E eu achava que só tirando o meu prato tava funcionando. Depois eu entendi, não. Legal eu mostrar pra duas, três pessoas. Vou postar uma foto no Instagram. Pô, vou fazer uns vídeos... Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Tô na política. Não sei o que poderia ser mais... Nossa, porta-voz, né? Mais porta-voz. Mas é porque você vai entendendo a demanda, a necessidade. E aí você vai pensando... As porcas, eu me tornei vegano um pouco antes disso. E foi um evento, um episódio que fortaleceu o meu propósito. Infelizmente, se você ficar... Tirar essas lentes aí, você vai ver que todo dia tem um caso desse. Então é difícil se tornar ex-vegano. Porque você vê coisas que te trazem o dia inteiro, né? Todos os dias tem uma informação nova. Mas eu lembro que começou aí, eu falei... Puxa, não, eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais, mais, mais. E aí, de repente, eu falei... Acho que eu tenho uma habilidade suficiente pra avisar esse senhor que tá chutando a porca. Que não é melhor chutar a porca. Sem chegar batendo nele, que aí vira uma violência com violência que vai virar um rodamuinho ali, né? Então, aí eu fui ocupando espaços que eu falei... Puxa, eu acho que eu sou mais eficaz aqui. Sou mais eficaz aqui. E eu fui costurando até chegar onde eu acho que eu tô. E eu acho que tá rolando de maneira eficaz. Sim. Porque é isso que eles precisam. Eu dei uma dica hoje pra um pai de criança da escola da minha filha. Ele é vegano. E a filha tá ali, né? Também quase vegana. Enfim, acho que não necessariamente a família é toda vegana. Mas ele vegano e incentivando a filha a ser vegana sempre. E eu falei, ah, ele falou, pô, mas nas festinhas, né? Nas festinhas é chato quando... Não tem? O Fábio também, né? Tem que levar, né? Pai de criança. Então, já na comunidade escolar do nosso círculo lá, que também não tem. Tem um outro pai vegano, mas quase todo mundo não é, nem vegetariano. Como quase em qualquer escola, qualquer pessoa que tá assistindo. Mas no meu círculo já virou um pouco norma de ter opções veganas. É mesmo? Porque a gente... A própria escola oferece? Não, eu digo os pais, mas a comunidade. Ah, como é a fechinha, sim. Comunidade, a escola também. Mas isso é a sala da Marina. Ou, de repente, em outras salas acontece também? Não, né? Provavelmente mais a turma. Nossa, não sei se em outras salas tem alguém fazendo esse trabalho. Porque esse é o resultado de um trabalho. Que tá... E funciona, um trabalho eficiente. É, e que é um trabalho que não precisa ser chato. Você não precisa estar sendo agressivo, você não precisa estar sendo pentelho, você não precisa... É... Talvez eu seja um pouco, mas eu... Mas eu falei pra esse pai, eu falei, vou te dar uma dica. Eu falei, vou te dar uma dica. Faz uma coisa, já que você não fica à vontade de pedir pra quem na festa que... Mandaram o convite da festa. E você pediu, perguntar, vai ter bolo vegano, brincadeira vegana? Não se sente à vontade? Tá bom, então faz o seguinte. Leva. Leva. E no dia que tiver... Porque ele disse, não, teve umas festas que teve, foi muito... Nossa, fiquei muito feliz. Eu disse, você manda no grupo, você fala em público. Sim. Muito obrigado, que legal que tinha bolo vegano e brigadeiro vegano. A minha filha se sentiu tão incluída e contemplada ali naquele momento. Então assim, você pode ir pelo reforço positivo também, né? Sim. E funciona também. Então, ele disse, nossa, boa ideia, nunca falo nada, porque eu não gosto de ficar cutucando, de ficar sendo chato, de ficar perguntando, de ficar pedindo e tal. Eu já peço mesmo, eu já falo. Gente, por favor, sempre que fizerem festa, por favor, procurem ter uma comida inclusiva que tenha... A gente vai pelo lado da inclusão, né? O lado direito dos animais talvez não funcione muito, mas o lado da inclusão, sim. Então, procurem ser, inclusive, ter uma opção de... Tem que ser específico. De bolo e brigadeiro, bolo docinho, vegano, não só pipoca. É, pra que a menina se sinta incluída. Isso de ser silencioso, eu lembro que no começo, né? Do meu veganismo, eu chegava em algum lugar quase que pedindo desculpa, né? Então, sei lá, aeroporto. Eu morava no Rio, quando eu veganizei, porque eu trabalhava lá, mas vinha muito pra São Paulo. Chegava no aeroporto, eu nem perguntava. Eu chegava no cardápio, eu olhava. Ah, não tem. Não tem. Aí, depois, eu comecei a ver o Ricardo, Laurino, fazer isso. Eu faço isso, sabia? Eu já vi o Ricardo perguntando, eu sei que é o certo, mas... Isso é muito bom. Quase nunca eu tenho essa paciência. Mas aí, quando você... Realmente é preguiça. É preguiça, chama, né? É preguiça, não. E também, às vezes, tá cansado, não quer socializar. Tá tudo bem, né? Mas, assim, você... Aí, eu comecei a perguntar. Tem opção vegana? Ah, não tem. Ah, só a pessoa fala não tem? Você fala, tá bom. E isso fica na cabeça da pessoa. Especialmente se for o gerente, alguém assim, que toma a decisão. Aí, passou a ter. Não pode ser uma coincidência, sabe? É uma... São várias pessoas perguntando. Então, aí você fala assim, eu faço a diferença. Você faz a diferença. Sim. Nem que demore, talvez, não tempo necessário pra salvar tantas vidas quantas poderiam. E aonde é esse lugar que você tá dando um exemplo aí? Não, não é um porto. Ou é um lugar potente? É um aeroporto. Quando eu ia... Ou na rodoviária. Eu sempre perguntava. Tem, tem, tem. Assim, claro que hoje em dia a sociedade tá vendo, talvez por mais pessoas perguntando, que cada vez mais tem opções veganas em todos os lugares. Tem amigo do meu pai que tem restaurante que eles têm opção vegana pelo poder do veto, né? Que de repente um grupo de pessoas tem um vegano, esse vegano não vai nesse restaurante porque não tem opção pra ele. Aí, 20 pessoas não vão. E aí, eles acabam fazendo um restaurante francês que tem opção vegana. Tem a ver? Pra ele, achava que não. Hoje em dia, é um dos carros-chefes do chefe. Pois é. Várias vezes, quando eu vou em restaurante, falam isso pra mim. Assim, ai, não tinha, mas a opção vegana sai muito. Eu falo, nossa, que bom. Aí, o garçom às vezes fala, ah, é pessoa que nem é vegana. Eu falo, que bom. Maravilhoso. Porque é gostoso, é maravilhoso, é saudável. Mas os restaurantes veganos também, ah, bom, você é sócio do pop, vegan food, e a maioria das pessoas lá não são veganas, né? Não. Que come lá, a grande maioria. Todo restaurante é assim. Uns 60% hoje. 60% só? Caramba. É, já foi mais. Caraca. Não sei se é bom ou ruim, mas... É, eu não sei também. Hoje, uns 60% não são nem vegetarianos. Sim. Caramba. Porque todos os restaurantes que eu pergunto, veganos, todos os donos respondem, e no caso aí é dono mesmo, não é tutor. Vem falar se é dono mesmo. Tutor de... Todo dono de restaurante fala, 80%, 90%, 95% não é sequer vegetariano que come. É. Inclusive, se fosse depender dos veganos, tinha fechado já. É, mas é muito bom, né? Que as pessoas que comem animais estejam deixando de comer animais naquele momento. Isso é... Sim, é. O exemplo guia, né? É. Exato. Ele guia muito, assim. Eu mesma, com as minhas amigas, assim, quando eu cheguei, né, dos Estados Unidos, que eu falava muito de veganismo, eu tava muito, assim, né? Uma amiga minha que me conhece desde criança, falou assim, Flávia, para, por favor, você tá chata, cara. Você tá chata, você não fala de outra coisa na mesa. Tipo, ninguém te perguntou do veganismo, você já começa a falar, tipo, deixa a pessoa te perguntar, você já começa, já puxa a lista, calma, respira. E aí, eu agradeço ela por ter me falado isso, porque eu comecei a ter outra abordagem. Se alguém me perguntava, é, obviamente, que eu falava, mas eu falei, eu vou começar a convidar minhas amigas para vir na minha casa e vou cozinhar para elas. Aí, eu fazia requeijão de castanha de caju, não sei o quê, fazia um monte de coisa. E aí, elas comiam, nossa, que delícia. Aí, eu falava, é. Aí, você já puxa o negócio assim, liga o projetor, né? Agora, vocês vão ouvir. E eu preparei um filme para a gente assistir hoje. Já que você perguntou. Sessão cinema, terráqueira. É pegar pipoca com ketchup, no caso, para ficar no tema já. Nossa, isso foi... Enfim, mas é, o exemplo guia... Foi pesado, foi pesado, né? Não, foi ruim mesmo, mas... Não, foi ruim mesmo, é. Eu vou parar. O exemplo guia. Mas é isso, hoje são 60% dos clientes do Pop Vegan são comedores de animais. É um termo mais honesto, né? Mas o nome é Pop Vegan. E, bom, você já entende o que tem lá. Eu abri um café fazendo meu merchan aqui. Não, mas eu abri um café. E ele não chama, não tem nada que remete a veganismo biocafé. Biocafé. É, que inclusive uma vez você fez lá um stories falando, ah, tem sorvete vegano. Até hoje, pinga a gente lá. Eu vi no vídeo do Fábio, eu falei, opa. E tem sorvete vegano lá mesmo? Tem sorvete vegano. Tá me devendo uma casquinha então. Então tá bom. Eu trouxe, mas ela... Derreteu. Porque se viu que tá em São Paulo, ela ia chegar intacta, sabe? Mas o nome é Biocafé por isso. Para as pessoas passarem e entrarem e considerarem o veganismo. Ah, comi um pão de queijo. Era vegano. Sério? Tapioca. Era vegano. Tem empanada? Vegano. Não, nenhum lugar... Tem empanada argentina? Empanada argentina. Você é argentino, né? Sou argentino. É, nem parece, não é tão gente boa. Não, eu digo pelo sotaque também, né? Pensei alto. Ele tava pensando nessa piada há uns 5 dias. Tá notado aqui atrás. A dália aqui. Mas é isso, é pra pegar não veganos. Eu nunca fiz... A gente acabou de abrir o café, é muito novo. Vamos pegar esse corte, então. Pegar não veganos é bom. Você quer pegar não veganos? Isso também é uma estratégia de veganização boa. Pegar não veganos. Ah, pra pegar no sentido de relacionamento. É, pegar mesmo. Você pegaria? Não vegano. Uma pessoa não vegana? Putz, eu nunca me relacionei com... Olha, eu já virei os... Eu nunca me relacionei com... Hoje eu sou casado e ela é... Bom, e antes dela eu também me relacionei... Veganizei junto. Então, eu nunca tive essa... Essa oportunidade. E nunca vai ter, né? Se depender do seu casamento... Nunca vou ter amor. Tem gente que usa isso como estratégia de ativismo, né? Pega não vegano... Veganizou, tá bom. Valeu. Aí larga? Aí larga, vou pro próximo. Não funciona, que aí eles votam com o mercado. Voltam atrás, né? Já tentei. Ah, tem duas adaturas. Pior que eu também já tive. Não, os boys chegam em mim falando que quer ser vegano. Ah, essa é a pauta do date. É. E aí você acredita. Aí eu acredito. É por isso que eu tô solteira pra sempre. Leva pra casa requeijão de castanha, não sei o que. Não, eu levo pra fazer compra, levo tudo. Às vezes eu mando a demarca, mando as coisas ali, aí depois para. Aí depois eu encontro com a pessoa, a pessoa fala... Ai, vou ter que comer carne. Eu falo... Homens melhores. Já tive essa experiência também com mulher, viu? Mulheres melhores. Eu veganizar junto, assim, e depois chutar o pau. Comer todo tipo de bicho. Ela. Mas, assim, às vezes também é maturidade. Ela fala assim, ah, ele me largou, agora eu vou comer os bichos. O que o bicho tem a ver com isso, né? Ela continua vegana. É. Será que alguém faz isso pra provocar o... Ah, não sei. É pra dar gatilho, né? Ah, com ele eu era vegano, então agora eu não sei. É, não, pode ser assim, pensando bem. Sei lá. A cabeça humana é doida. Você não tem noção como ser humano é doido. É. Já teve boy que chegou pra mim e falou, e aí, como é que tá essa vida eco? Me zoando. Vida eco? É, 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 é recentemente, gente. Tá falando, você tá falando? É. Vamos conversar mais sobre isso. Traz, vamos compartilhar. Vamos te ajudar. Não, tô na terapia já. Terapia e celibato. Tá tudo certo. Minha missão é só rosane mais de pintar. Tá tudo certo. Sabe que a gente brinca bastante com isso, mas é uma dor, assim, no movimento, cara. Eu tenho um quadro no canal que eu não faço, sei lá, seis meses, um ano, que é Fábio me ajuda. Né? Que sempre as pessoas falam, Fábio me ajuda, não sei o quê. Fábio me ajuda. É tipo isso, aí é tipo assim, é um restaurante, é um negócio, e o que mais chega, na verdade, é a pessoa, ah, meu marido não é vegano e eu tenho que cozinhar carne pra ele. Ou então, isso, fui encontrar uma pessoa, aconteceu isso e aquilo outro, tipo, é uma... É, essa coisa da paciência, né, que você falou de não ser um misto. Uma vez eu fui num date com um cara e, assim, né, o cara me segue no Instagram. E eu não sou uma vegana silenciosa, eu sou uma vegana bem ativa. Saí com o cara, o cara me levou num restaurante que tinha opção vegana, sentamos lá, ele virou e falou assim, você vai ficar muito brava se eu pedir carne? A minha vontade era levantar da mesa e falar assim, amigo, quem você chamou pro date? Quem você chamou pro date? Nem no primeiro dia esse aí, não vale. Nem no primeiro dia. Aí eu falei assim, a minha vontade era falar, você não chamou uma vegana quieta, você chamou uma ativista, entendeu? Aí eu fiquei super incomodada e falei, se eu mandar ele pra aquele lugar, ele vai sair daqui, ele vai falar pra todos os amigos dele, você é uma vegana louca, insuportável, não Vai ser contra o movimento, né? Exato. Aí eu falei, respira, Flávia, pelos animais. Aí eu respirei e falei, não, não vou ficar brava, mas assim, não vou beijar sua boca de jeito nenhum. Foi uma boa, foi uma boa tangência. Já na cara, assim. E aí ele, nossa, por quê? Eu falei assim, você gosta de tabaco? Aí ele falou, não, eu não fui. Eu falei, então, e se eu acendesse um cigarro aqui e fosse te dar um beijo, você ia gostar? Você não ia querer que eu escovasse o dente? Mas eu acho que ele ia falar que ia beijar do mesmo jeito. Ah, não, ele falou, não, eu não ia gostar. Eu falei, então. Aí ele falou, eu acho que eu pedi um risoto, então, não sei o que. Eu falei, menos mal. Tipo assim, mas na hora... Mas era vegano o risoto? Não sei. Eu nem fiquei olhando pra... O meu era. Era risoto também? Era risoto, mas era vegano. Ah, então tem chance, então, de... Eu fiquei... Era de funghi. Mas talvez o dele tinha mantido. O meu era vegano, vegano. Tá. Eu fiquei... Olha, tem essa... Brincadeira, vai continuar. Não, é certeza. É certeza. Tava escrito no cardápio. E a não ser que me tiram pra mim, que eu acredito que tava vegano. Mas eu fiquei assim... Na hora eu tive essa vontade de falar, amigo. Meu Deus. Chamou de amigo. Virou amigo mesmo. Virou amigo. Depois disso, virou ex-amigo. Primeiro em contra, a menina... Amigo. Campeão. Não, mas nunca mais ir, né? Campeão. Nunca mais ir, gente. Pelo amor de Deus. Não. Eu ia perguntar, mas achei indelicado. Desculpa, Flávia. Foi o Flávia que pediu pra ver um cara. Não, gente. Porque também o papo também não... Não, também não rendeu. Então, se não era vegano... Aí, quando você volta pra casa e fala, por que que eu saí de casa, gente? Tava tão bom na minha casa, pintando, tranquila. Mas é isso. Eu acho que você tinha que voltar com esse quadro. Fábio, me ajuda. Eu acho. Não, tá lá. Eu só não faço. Tem o Tinder vegano, né? Tem um Tinder vegano. Chama... Vegli, não é? Vegli, é. Tem que entrar. Essa coisa de companhias, comendo vegano, independente de ser date ou ser amigo, ou nananã, de comerem comida vegana quando estão com você, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma forma de... Um gesto muito bacana. Hoje em dia me incomoda. Quando eu saio com alguém... E a pessoa não come. Um grupo de amigos, seja o que for, viaja junto. Falo. Na verdade, até umas vezes um já fala pro outro. Saí com dois amigos uma vez pra um show aqui em São Paulo. Aí paramos num lugar que tinha... Uma manchonete que tinha hambúrguer vegano. Aí eu pedi o vegano. O meu amigo, que é mais das antigas, pediu o vegano. E o outro disse... Eu vou querer o... De picanha, sei lá o quê. Aí o meu amigo mais antigo disse assim... Não, pô. A gente tá com o Guilherme. Não, não, não. Ficou a pé de vegano, pô. É isso aí. Caraca, seus amigos são legais. Aí eu disse, não, legal. Muito bem. Parabéns. Nossa, comigo não acontece nada disso. Mas acho que tem que rolar. É churrasco. A amizade... Tem um amigo meu que faz isso. Ele falou assim... Eu não sou vegano. Falei, tá. Mas com você eu me permito ser vegano. Aí eu falei, então vamos sair todo dia. Põe ele pra morar na sua casa. É, eu falei isso pra ele. Eu sairia com você todo dia. Minhas amigas falam a mesma coisa pra mim. Nossa, quando eu tô com você eu sinto muito a vontade de comer que nem você, de comer as coisas que você come. É tão gostoso, né? Voltou pro céu. Não sei o que eu falei. Pronto. Como? Como você? Mas aí é o spice. Como? Como também, né? É o spice, né? O que você falou? O quê? Spire. 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 É o R de relacionamento. O relacionamento é muito importante nisso. Imagina, você fica fortalecendo esses laços. E eu acho que assim, pra quem não é vegano que tá assistindo, que tem amigos veganos, né? Vem comer com a gente. Eu acho que é um gesto de... É um gesto de bastante respeito, né? Com a pessoa vegana que tá ali. De... Não só respeito, né? Mas acho que de... Empatia. Cumplicidade, né? De amizade mesmo. E é uma oportunidade de ampliar o paladar também. Experimentar novas coisas, né? Exato. Uma forma de mostrar que você não é tão limitado assim, né? Exato. Você tem que comer animais em toda a refeição. Exatamente. E antes que o não vegano eu falei, mas e vocês? Porque não ampliam, comem carne. A gente já foi não vegano antes. Já passamos pra essa fase. Agora faz de você, né? Porque eu já tentei argumentar isso, né? Pô, vê uma coisa diferente. Né? Para de comer carne. Aí ele, vê uma coisa diferente. Já tá 10 anos sem comer. Não. Já fiquei mais tempo. Calma aí, né? Porque também tem uma questão aí que não é só. É muito paciente, né? É muito. Em vez de mandar pra... Não, essa pergunta aí... Você teria uma carta branca pra mandar, né? Teria, teria. Então eu tô liberado, né? É a primeira vez que eu falo palavrão no Sporting. Todos esses anos de indústria e tal... Tá sendo mal influenciado aqui. Eu já falei assim. Não, você pode falar. Eu posso também, mas eu não tenho o costume de falar assim. Não tem? Ah, então tá bom. Não, mas podem falar. Não, eu... Teu cara tá branca agora, tô tranquilo. Não, mas pra xingar, o cara que te fez essa pergunta. É, não é fácil. E sua família é argentina mesmo e tal? Deve comer um churrasco lascado. Muito. Aí que tá a questão de... É malia tênue. Por exemplo, eu fiquei na Argentina um tempo, morando... Faz uns seis anos. Fiquei lá seis meses. Aí teve um episódio da minha avó aqui em São Paulo. Eu quis voltar. Eu tinha pretensões de morar pra sempre na Argentina. Eu tinha feito um processo seletivo pra uma novela lá. Tava bem avançado. A Disney, a sede da Disney Channel é em Buenos Aires. Ah, legal. E eu tava num processo avançado de uma novela lá. E você fala espanhol fluente, então? Pra fazer personagem e tudo. Falo, mas eu não ia entrar na categoria de argentino, assim. Ah, ia ser um brasileiro morando em Buenos Aires. É, é. Basicamente isso. Que, inclusive, a protagonista dessa série, chama Bia, era brasileira. Fala de agora em diante em espanhol. Tipo, é, então... E aí... Habla. Habla muito. Hable e habla. E aí, é... Aí, tipo... Não. Aí, tava lá com o meu tio. O meu tio só faz carne. Mas, assim, não é que ele faz carne. É o hábito argentino de fazer churrasco, né? A parrinha deles. É o porco inteiro. Nossa. Inteiro. Com os cílios, com a parda e tal. E aí, eu ia me alimentar nesse mesmo dia. E lá, não é que você faz o churrasco e tal. O churrasco... A mesa é, tipo, aqui assim, em vez desse telão, é a parrinha deles, né? Então, o bicho fica aqui. Tem todo esse negócio. No começo era muito difícil pra mim. E como, né? Uma sociedade extremamente machista. Eu, até então, é... Primeiro neto homem. Todo aquele depósito de expectativas em cima, né? Imagina aí, vem vegano, do Brasil. Nossa, imagina o que eles não pensavam. Então, eu me contentava em esticar o bracinho do porco ali e deixar minhas... Eu ia falar morrones. Deixar minhas coisinhas no subaquinho do porco. E comia. Que? E aí... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não encostando no porco, né? Mas pra pegar um pouquinho do fogo. Mas quando isso? Lá, faz seis anos. Você já era vegano? Já. Aí eu falo, tio... Ele falou, pode fazer aí. Mas eu não vou fazendo o mesmo, né? Aí esticava o braço do porco. Esperava um espacinho pra mim e colocava ali do lado. Ah, o porco tava deitado em cima de uma grelha. Aquela grelha assim. E aí, a grelha não... O porco não ocupava a grelha inteira. Entendi. Então, tinha as sobras, né? Entre um braço e outro, o subaquinho ali. E aí eu deixava ali. Mas pra mim era muito dolorido. Provavelmente eu ia fazer a cara que vocês tão fazendo agora. Rolou isso umas duas, três vezes. Era churrasco todo dia mesmo. Sim, né? E eles não têm costume de arroz e feijão, né? Eu acho que é mais... Não. É carne com batata e salada. Você tentar, assim, vai pra explicar e esquece, né? Um chimarrão. Um chimarrão, é. E aí, o que acontece? Na terceira ou quarta vez... Aí meus primos têm... Na época tinha 18 e 20 anos, já mais sensíveis. Pô, pai. O Rô não quer falar, mas claramente ele não tá feliz com isso, não sei o quê. Aí, como todo bom argentino, tinha duas churrasqueiras. Então ele vinha com a elétrica e fazia pra mim. E ela tava lá o tempo inteiro. Tava lá o tempo inteiro. Também não me ocorreu, assim. Eu falei, putz, eu já tô, né, sendo um algo a mais ali. Mas foi uma comunicação não violenta que surtiu efeito. Sim. Então aí começou. Era churrasco todo dia mesmo. Era na janta, assim? É, almoço. Chegar de casa, fazer churrasco. É, no almoço. E o que sobra, resquenta, né? Então fica nesse ciclo sem fim. Lá eles aproveitam tudo da carne, assim, do bicho. Vem o bicho aberto, né? Esse coco com o bicho. E uma sacola de mercado com... Com as vísceras. Com tudo. E aí começou no jantar ter macarrão. Eles começaram, aí diminuindo, aí diminuindo, aí menos dias. Aí tinha um dia churrasco vegano. Eles faziam lá o churrasco vegano deles. E era bom, era bom. Mas assim... O que eles faziam de um churrasco vegano? Fiquei curioso agora. Não, as mesmas coisas. Porque eles não eram veganos, nada? Legumes. Na parrija ali. Mas tirava o porco daí. Tirava, tirava. Menos mal. Tirava, mas não era tão frequente. Mas o que acontece? Eu não tive esse impulso de... Foi devagarzinho e funcionou. Tipo, minha avó, minha comida... Desde que eu era criança, minha comida favorita chamava guiso. Que é tipo um risotão, assim. Só que tinha carne. Aí minha avó fez a receita vegana. Não é grande risco. É só tirar a carne. Sim. Agora eu faço guiso vegano, minha avó fala. Agora ela faz guiso vegano. Para uma argentina é muito difícil. Paeja, né? É. Na paeja já é da Espanha. Ah, é. Mas tem na... Pode ter na Argentina também, porque foi colonizado. Tem também? Ah, então tá certo. É como dizia, a mesma chama da menor vela ilumina muito quando existe escuridão total. Com certeza. Ali você, nossa, né? Que ambiente difícil, né? Até eu fiquei sem ar. Essa cena aí do... Se ele fosse tentar explicar, imagina, é tão já... Distante. Tradicional deles, né? Foi literalmente... Foi uma abordagem por mais sofrida, melhor assim. Porque pelo menos você... Se você fosse conversar, talvez eles entrassem em modo de defesa, né? Sim. Ou se brigasse com eles, só seria mais um vegano chato. É, mas provavelmente seria... Mas aí, por exemplo, olha como é cultural, né? Porque minha mãe é casada com o argentino até hoje. Minha irmã... Sua mãe não é argentina? Não. Só meu pai. Eles se conheceram na Bahia. Aquelas hippies, aquelas histórias clássicas. Morro de São Paulo. Eu ia chutar Morro de São Paulo, porque ela é cheia de argentino. É. Não, o litoral do Brasil é cheio de argentino. E aí, minha mãe... Eu já vegano, olhando essa cena, né? Não precisa nem dizer o que eu sentia. Mas minha mãe... Ai, porco, eu não como mais. Porque tava ali. Ele tava olhando pra gente, sabe? Então, era muito forte. Mas pra eles é tão cultural que eu falar alguma coisa, isso teria talvez o efeito rebote, assim. Muito contrário. Não sei se ia ajudar. Hoje eu sei que a minha prima é ovolacto. Então, minha prima é mais nova lá. Que legal. Filha dele. Desse meu tio, que é... Nossa, minha mãe morou muitos anos na Argentina, que ela foi estudar. E eu lembro que a minha mãe... Ela não come mais, graças a Deus. Eu também influenciei minha família bastante, assim. Mas minha mãe e meu pai, eles tinham muito costume de comer morcígia. Linguiça de sangue. Linguiça de sangue, é. Nossa, eu nunca comi isso. Eu olhava desde criança aquilo e falava... O que que é isso? Eu olhava... Eu nunca... E realmente, eles comem tudo, né? Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Nossa. É, no Nordeste Brasileiro também... Também. Essa pegada, né? Essa pegada também, é. Como que é a saúde lá na Argentina, assim, das pessoas? Com essa alimentação... Não é ruim, porque tem o... A erva mate, né? Do chimarrão. Ela tem propriedades muito boas, assim. É... Dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada. Também não sei se, no fim das contas, o consumo per capita de carne necessariamente é tão maior, né? No Brasil, o consumo per capita de carne é muito alto também. Só que a gente come com arroz e feijão, né? É, a cultura do preparo, da apresentação é diferente, né? Uhum. 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 Não é comum, não. Por isso que eu pensei, acho que ele tem razão, porque mesmo na minha região, que é bem... bem diferente dos grandes centros e tal, mesmo lá choca, assim, quando tem um porco inteiro, assim. Não todo mundo, porque realmente tem festas dedicadas a isso. Sim. Boi no rolete, não sei o que. E o leitão apururuca, que nada mais é do que um filhote... Filhote de porco, é. ...escancarado ali na mesa, é um prato que se vende, se compra, se consome, não é mais? Não, come muito. Bastante, né? Mas, assim, muitas pessoas acham que se chocam, assim, mesmo lá. Agora, aqui em São Paulo, né? Grande Centro, Recife, BH e tal, já... Acho que a vanguarda tá realmente nas capitais, assim, né? É. Inclusive, ô Guilherme, o que que significa Atave? Atave. Atave é o nome do documentário que eu fiz. Ah. Mas o que que significa a palavra? Eu não lembro. Foi uma liberdade, uma licença poética ali, não é a palavra que existe. Ah, é? Mas foi o nome de um documentário de curta-metragem que eu fiz em 2009, nossa. É... Nove minutos e meio, mostrando a realidade da indústria vícola no estádio de Pernambuco. E que foi o meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Biologia. E aí o nome é Atave, Avicultura Escancarada. E foi uma brincadeira com o nome Ave, com atavismo, que é uma coisa que é uma característica atávica, uma característica que, por exemplo, tem no seu avô, não tem no seu pai, mas reaparece em você. É um conceito, assim, de hereditariedade, sei lá. Tá, olha... Então é uma coisa que, acho que, de transição geracional, sabe? Então, enfim, foi uma licença poética pra... Pra o nome do filme. Mas... Mas esse filme foi isso, foi a conclusão do trabalho... Foi o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Que eu tava, novamente, você falou do seu professor, né? Que deu a... Que te deu ali a luz de que a sua vocação era pra... Pra artes e não pra aquele desenho que você tava fazendo e tal. E eu tive também uma mestra que, na verdade, assim, por uma fala poderosa também, ela me ajudou a redirecionar, porque eu tava fazendo um estudo na área de microbiologia, de genética de micro-organismos, engenharia metabólica de leveduras, enfim, um negócio que eu curti, era fascinante, assim, né, cientificamente, mas já tava super envolvido no ativismo. Como eu te falei, eu tinha assistido A Carne é Fraca. A Carne é Fraca, que completou 20 anos, né, agora? Sim, foi 20 anos. Acho que esse ano completou 20. Tá completando 20 anos, né? Tá completando, é. E eu tinha assistido, isso faz 18 anos que eu assisti. E aí eu já tava super engajado no ativismo, já tinha um grupo de ativismo dentro da faculdade. Ela falou, Guilherme, você nem tem... Dá pra ver que você nem tem mais brilho nos olhos pra vir pro laboratório. Você só fica falando desses ativismos aí, dessas ações que vocês vão fazer. Desses ativismos aí. Desses protestos que vocês vão fazer lá na rua, no supermercado, não sei o quê, de publicar, fazer manifestação, passear. Publicar onde? Na época, 18 anos, não tinha... Blog. Blog. Era blog. Eu comecei a trabalhar com internet em 2001. E Orkut. Não existia. Orkut. Você não viu Orkut? Vi. Viu nada? Viu. Viu no museu? Não, eu não sei. Você digitou no Google e viu o E-mail. Não, eu tenho 34. É mesmo? Gol Viga. O Portal Vista, você é dessa época ou não? É de 2007. Olha. Tem 17 anos. Não, era do Orkut, tinha as comunidades. E você sabe de qual era o seu ICQ? ICQ? Não. O Mirk? Uh-oh. O Mirk ou o MSN? Não, o Mirk eu quase não usei. O ICQ eu já usei um pouco. ICQ era legal. Agora, o MSN eu usei assim, normal. Lembro total daqueles negócios que pulavam na tela. Como se fosse ontem. E era blog, né? Então tinha artigos. A gente publicava artigos mostrando. Deixa eu te interromper. Não é curioso as pessoas chamarem de blogueira hoje em dia. Nem sabe o que é um blog. Pois é. Pois é. Porque vem desse tempo, né? Desse termo que publicava coisas. Que era coisa séria, né? Era coisa assim. Poderia não ser também. Poderia ser bobagem. Poderia não ser. Poderia ser qualquer coisa. Fotolog, lembra? Uhum. Fotolog. Pré-Instagram, né? Pré-Instagram, é. A galera sub-20 nesse momento. Sub-25 está desligando o YouTube. Eu acho que não tem ninguém com 20 anos assistindo isso aqui. Pode ter assistido o começo. Ah, não, assistiuzão ainda. Tirando a Flávia, obviamente. Talvez você está assistindo por ela, sei lá. É, o Fábio, por exemplo, tem 60 e não parece. Não parece. Parece que eu tenho 22. Você tem meia-dia? Não. Não, é meia-dia. Se fosse, assim, impressionante. Caraca, ela ainda perguntou, hein? Não é? Tá ruim. É porque todo vegano que fala a idade pra mim, eu falo, nossa, tem essa idade mesmo? É porque surpreende mesmo a gente, né? Não, eu estou com 33. Então. 33? Então tá bom. Ela está acreditando. Ele é o cara que não sabe a hora de parar. Não sabe a hora de parar. Ele está tentando fazer o adivinhar, mas eu não vou adivinhar. Ele não vai falar a informação pesquisada com muitos. Idade de Fábio Chá. Pior que tem, sabia? Tem no Google. Só quando você joga no Google assim, o seu nome, espaço e vê o que aparece, idade tem. Ah, pronto. Entre outras coisas curiosas, pessoais. Então não é segredo. Fábio Cobb e Carmo escondido. Não. Mas enfim, mas aí essa orientadora minha... Vou fazer 42. Vou. Essa orientadora minha do Laboratório de Microbiologia me disse assim, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Não fica aqui até terminar o TCC. Porque eu estava nessa, sabe? Não, já estou no meio, vou até terminar, né? Só mais seis meses. Só mais seis meses. O que você realiza em seis meses, né? Pode realizar muita coisa em seis meses. Então ela me deu essa luz, assim, e eu abandonei tudo e comecei a fazer, adiei em seis meses. Acabei demorando mais um ano, né? Ou seja, adiei em um semestre. Acho que ela queria entrar de férias, queria fazer outra coisa. É, o cara está me dando mais trabalho do que está me ajudando. Só estava o Guilherme lá, né? Ela falou que ia pegar outra mentora aqui. Esse... Um inimigo do fim. Esse estagiário ruim aqui. E aí, então, eu virei, guinei totalmente ali para uma outra área e fiz essa investigação sobre as granjas avícolas no estado de Pernambuco. Então eu visitei dez estabelecimentos. É isso que eu queria saber, na verdade. É, entre granjas... Você entrou mesmo lá para filmar, foi você, né? Entrei na cara dura, com câmera na mão, câmera emprestada. E o que você falou para eles deixarem você entrar? Olha, é... Pô, seu banheiro, né? Eu tive uma... Ajudas. Ajudas, é. Igual aquele pessoal que tinha uma ajuda para fugir e tal. Tive uma ajuda... E a minha orientadora, na época, da universidade, ela simpatizou muito com o projeto, com o propósito e tudo mais. Eu não lembro agora se ela era vegetariana ou vegana, mas ela entendeu a importância daquilo. Então ela fazia um ofício da universidade para que eu apresentasse, dizendo que eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica. Ou entrava de 0 a 07. Ele, ah, eu sou um investidor... É, interessado em comprar franguinhos. É, exato. É, não, era como acadêmico, assim, como pesquisa acadêmica sobre cadeia alimentar. Nossa, é o mesmo argumento que a Nina Rosa usou para filmar o Carne é Fraca, ela falou. Ah, é? É, eu fiz a entrevista com ela. Ela falou naquela entrevista, de verdade. É. E eu, é, pois é. E aí, eu não sei se eu peguei inspiração na Denise, que era diretor... Pode ser, porque ela falou assim, eu não menti, era sobre cadeia alimentar. Exato, exato, é um fato. Só que ela não explicou qual era o ponto de vista, né, se era favor ou contra. Às vezes eu chegava falando sobre a importância do frango, né, do consumo do frango, né. Ah, tá bom. Aí eu mentia mesmo, exato. Sobre a importância... É, e enfim, assim eu entrei com câmera na mão em granjas de frango, granjas de galinhas poedeiras, incubatórios, que é onde nascem os pintinhos, né, que são vendidos como pintinhos de um dia, ou para as granjas de poedeiras, ou para as granjas de frango, e matadouro de médio porte, assim. Tem esse documentário no YouTube? Tem, tá lá com centenas de milhares de visualizações. Nossa, eu quero ver. É, a avicultura escancarada. E do jeito que dava pra fazer, né, foi bem roots. Repara a bagunça. É, exato. Mas ficou ótimo, não sei como não se formou em cinema, ou foi muito bom. Você assistiu? Assisti. É, no meio do caminho, eu lembro que era uma câmera emprestada, você vê, né, eu queria muito fazer aquilo. Então, assim, ah, como é que vai entrar na granja? Não sei, vou lá e vai dar certo. E com que câmera? Peguei o emprestado, e no meio do caminho o cara precisou, porque ele trabalhava com isso, devolvi. Era de mini-DV, né, lembra? Nossa. Tipo de fita de alta resolução da... É, e aí peguei uma outra, que era tipo um mini-DVD, um disco que ficava gravando, e era muito pior. Então a qualidade do documentário no meio, se assistir, você vai ver que muda. Porque foram duas câmeras. Mas enfim, mas tive sorte de conseguir uma edição boa até, né, na amizade, assim. E tá lá. Mas, é... Isso é uma coisa que, né, essas etapas da... Todas as etapas dessa indústria de sofrimento e de crueldade, que as pessoas muitas vezes não conhecem, né. Que as granjas poideiras, as granjas de galinha poideira, só tem as fêmeas botando ovos em gaiolas, né. Tem também criações sem gaiola, mas super apertadas também. Onde só tem fêmeas porque os machos que nasceram foram descartados, triturados. São os de um dia. Eles são os de um dia. Os pintinhos de um dia machos. Porque os pintinhos de um dia... Ah, tem fêmea de um dia também? Não, todos que nascem. Metade fêmea e metade macho, certo? Não, não, mas é pintinho de um dia macho. Esse de um dia, ele foi criado já pra ser de corte, não é isso? É, então, aqui tem genéticas diferentes, né. Esse tem valor comercial. Vamos dizer que você tem aqui um incubatório, onde tem as matrizes, eles chamam de matrizes, que são as mães e pais, reproduzindo ali e produzindo aqueles ovos que são a genética perfeita para o quê? Depende, para a postura de ovos. Então, essa genética perfeita pra postura de ovos, perfeita pra quem vai ganhar dinheiro, né. É uma genética cruel de sofrimento pros animais. Mas essa genética perfeita pra postura de ovos, ela não serve pra carne. Porque o bicho não ganha peito, o bicho não fica um... não vale a pena desenvolver ali pra bater e tal. Então, eles trituram, descartam os machos, porque não vão botar ovo. Tá, mas quando que vira fêmea de um dia? Não tem, né? Pintinho de um dia fêmea. Tem, sabe? Tem quando é criado pra ser poedeira. Aí, a empresa que cria, pega esse de um dia e vende lá pra granja de ovos, né? Exatamente, exatamente. Esse de um dia não é uma coisa ruim. Não, eu achei que era de um dia que vai morrer nenhum dia. Não, não, não. Não chega um dia o que morre. Não chega um dia. É um produto. É na mesma hora. É um produto no mercado. Procura no Google. Pintinho de um dia. É um produto. Pintinho de um dia. Você compra. Mas não é que você compra ele morto. Você compra ele vivo pra criar e matar. Pra fazer ele engordar e matar, né? Então, esses machos são triturados. E aí tem os incubatórios, que são já com a genética para cortes. Que são aqueles frangos, os mais... Os bichos mais sofredores do planeta, eu acho. Porque, né? Hoje em dia, inclusive, são... Hoje em dia já menos de 40 dias, né? É o tempo que eles precisam pra ganhar peito, crescer até 2,5 kg. E, mais ou menos, e serem abatidos. Menos de um dia? Não, não. Não, em 40. Em menos de 40 dias. Ah, tá. Ele é vendido pintinho e em menos de 40 dias... Cheio de hormônios? É, antibióticos, na ração, né? Não necessariamente hormônios, mas tem promotores de crescimento. Isso, hormônios é... É proibido. É proibido, por lei, né? Em tese, não é usado. Mas tem mais... Mas promotores de crescimento, antibióticos, na ração, todo dia. Antibiótico é... Que é pra evitar, né? Que naquela condição horrorosa dos animais que desenvolvam doenças. Então, a gente fala... Ah, não, não termina. Não vamos usar antibiótico à toa. Que é pra não desenvolver resistência a antibiótico... É, a gente fala isso. ...no planeta, na sociedade. Sendo que nas granjas estão usando as toneladas todos os dias. A maioria dos antibióticos são usados. A maioria de todos os antibióticos são... Sim, a maioria é esmagadora. Porque eles não esperam o animal ficar doente pra dar antibiótico. Eles já dão a ração. É preventivo. Pra não ter problema, porque se for doente... É um papo de 80%. Eu vou conversar com uma... A maioria é esmagadora. Com a Thaís, que é da ONU, inclusive. Ela é... A especialidade dela é essa, inclusive. Sobre a próxima... O maior terror que eles estão enfrentando são as superbactérias que estão sendo criadas aqui muito em breve. Dizem que é a próxima pandemia, né? É, isso é uma outra coisa. Ainda a gente está desenvolvendo resistência a antibióticos, está criando mutações de vírus nas granjas, né? Então, essa cadeia toda, né? É uma cadeia de muito sofrimento que eu tentei ali documentar uma parte, né? E aí eu desculpe, não visitei, mas essa genética do sofrimento, que esses frangos, por exemplo, abatidos com menos de 40 dias, isso representa de 1 a 2% do tempo de vida que ele seria, desse animal, né? Então, o que seria 1 a 2% do tempo de um ser humano de vida, né? Da longevidade prevista. Seria quando você pegar um bebê de menos de um ano e cortar-lhe a garganta, né? A expectativa de vida é 70 anos por aí, na média. Bebê de menos de um ano. Nossa, vou assistir e vou mandar para todas as minhas amigas que falam que não conseguem parar de comer ovo, que não conseguiriam. Ovo e leite é terrível. Como já, eu acho que eu talvez tenha visto, não vista-se isso há 14 anos ou mais, né? Que eu acho que o visto-se fez parte da formação de muita gente que acredita nisso hoje. Estou há 17 anos aí nessa função. É, então, desafio uma pessoa vegana que está aí num momento que nunca tem assistido, se inspirado, aprendido alguma coisa nos seus vídeos. Ou nas mais reportagens, né? Que antes era blog, né? Eu sou o blogueiro raiz. E aprendi, talvez, no Vista, se eu não sei onde, que num pedaço de queijo... Tem mais crueldade do que num bicho. Ou num ovo, tem mais crueldade do que num pedaço de carne. Tem mesmo, cara. Porque o boi, tudo bem, é cruel, matar, né? Tem a hora da morte e tal, mas a vida do boi no Brasil, pelo menos criada em extensão, né? É menos pior do que criar numa gaiola, a vida inteira presa numa gaiola. Ou a vaca leiteira, que fica ali sendo submetida a sucessivas... É que é uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas. É compra de pesquisa. Ah, o ovo faz bem, o ovo faz mal. Ah, as proteínas do ovo, que não sei o quê, o treino, não sei o quê. Muitas pessoas acabam sendo... E o queijo, ele é altamente viciante, né? Por conta da caseína, um monte de coisa, as pessoas sentem conforto quando come o leite. E aí tem essa coisa, quando a pessoa fala que é viciada em leite, é porque realmente ela é viciada em leite. É viciante mesmo, né? E o que me choca mais nessas produções de leite e produção de ovo, né? É essa profanação da maternidade e da infância, né? Porque é tudo sobre mães e filhotes. É tortura, maltrato, separação, extermínio, no caso dos pintinhos machos, por exemplo, da genética de postura de ovos, né? O bezerro que é afastado com 24 horas à força, mamífero, né? É, da mãe. E agora tem colostro, né? Nossa, tá vendendo colostro. Tem até agora no mercado, né? Meu Deus. Tem no mercado. Não, digo, né? É, no mercado. No produto, enfim. Mas é isso. Eu fico chocado como pessoas que se tornam mãe, pai e que têm acesso a essa informação do que é a indústria pecuária, de criação e matança de animais. Não percebem esse link, né? É o que eu falo para todas as minhas amigas que falam que são feministas. Eu falo, cara, então para de comer leite. É. Porque aí eu explico, né? Da vaca, sem inseminar. Aí as minhas amigas falam assim, nossa, eu não tinha a menor ideia disso. Ou se não, ah, eu tô comendo só sem lactose. Eu falo, não é isso. Não é a lactose. Ainda vem da vaca. Exato, entendeu? Então, ou acha que é vegano porque tá escrito. Já recebi muito presente, assim, né? Bombom, um monte de coisa. Ah, então, pra você, é sem lactose. Eu falo, não, mas não é vegano. E ter essa coisa de explicar... Mas quando existe a boa vontade, né? E a pessoa tá querendo mudar, tá se informando e disposta a mudar, né? Não só se acomodando, né? Eu conheço gente, mãe, uma mãe lembra agora, acho que deve ter conhecido mais, que virou vegana, depois que engravidou e o filho nasceu e começou a amamentar. É um ativista vegano porque entendeu ali. Mas tem muita gente que ainda não faz a conexão, né? Bom, gente, o papo tá muito bom. Poderíamos conversar por horas, mas temos que finalizar. Você vê como passou? É sério? É sério, olha aí, ó. Já passou o tempo, já. Que absurdo. É. Muito rápido. Muito rápido, né? Eu tenho milhares de perguntas. Mas deixa uma frase, vou inventar uma regra aqui no meio do jogo, uma frase com até seis palavras pra convencer quem tá assistindo que é uma boa se tornar vegano. Flávia. E ainda começou com você, ó. Só porque você falou, vixe, valeu, Flávio. Seis palavras? Pode ser mais seis palavras? Pode, vai. Tá bom. Vire vegano, considere o veganismo, porque a gente precisa da natureza e a natureza precisa de nós. Dezessete palavras. Não contei lá, eu tô brincando. Falei, com o olho é bom de matemática. Sou péssimo de matemática. Rodrigo, vamos ouvir o Guilherme. Que combinadinho é esse aí? Ah, eu acho que é a clássica, né? Olhe pro seu cachorro, pro seu gato. Eita, são seis palavras. Deixa eu começar. Não, não, vai. Manda a bala, vai. Essa regra é... Ó, cachorro. Pode ser treze palavras, zero, zero, zero. Um, dois, três, três palavras. Um, dois, três, três palavras. Um, dois, três. Então, com doze mil e trezentas palavras, eu vou falar a minha frase. Nossa. Pensa no cachorro, no gato que você tem em casa. E lembre-se que os animais criados pra consumo não são diferentes deles. O que muda só é o seu olhar. Perfeito. Muito bom. Rodrigo. Um, dois, três, zero. Puxa, pra convencer alguém de se considerar pra... Eu deveria estar... Tive chance, né? De estar pensando... Tava aí, de piada. Tava aqui pensando... Tava bagunçando aí no fundão. Tava bagunçando no fundão. Mas é... Não, considere o veganismo por um futuro possível. Por um planeta aceitável, basicamente. Outra frase, vamos lá. Outra frase. Vamos lá. Eu tô querendo ferrar mesmo. Não há... Mas também pra chamar as pessoas pro veganismo. Isso. Sim. Não existe mais... Essa frase não é minha. É da Aleluio, mas eu vou roubar. Aí, desculpa. É... Não... Deixa eu ensaiar. Travou. Não vou roubar 100% a frase. Então eu vou adaptar pra... Pode roubar, rouba. Frase boa a gente copia. Eu acho também. Vai ver que ela copiou. Não é por um futuro melhor. É por um planeta possível. Boa. É isso. Parabéns, Ale. Foi Ale. É isso. Outra frase. Tô brincando. Juntos pelos animais. Um, dois, três, zero, zero. Aê! Então se você é de São Paulo, tem um candidato a vereador que se importa com os animais. Eu tô apoiando. Eles também estão apoiando. E tem bastante gente apoiando. Espero que seja o suficiente pra gente ter uma cadeira lá. E a gente vai cobrar, hein? Você vai voltar aqui como vereador e falar o que você tá fazendo. Sim. Vamos lá? E é pra isso. Na verdade, a gente parece que dorme, né? Três anos e onze meses e aí acorda pra política. Não, a política é todo dia. Veganismo é político. Inclusive o Rodrigo participou quando eu fui candidato com a Mônica, ajudou na campanha. Então ele tá envolvido já há um tempo, né? Foi candidato, co-candidato a deputado estadual, pelo mandato verde. Ah, é verdade. E a ideia é, se todo mundo fizesse política, eu tenho certeza que o mundo seria melhor e mais justo. É isso. E como a Mônica diz, na política não existe espaço vazio. É, não tem vácuo de poder. Se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. E o que que vai fazer lá? Que um vegano ocupe. Exato. É importante ter todo mundo representado lá. É. Então, o Instagram, o Mandato Animal. Isso. Arroba o Mandato Animal. Eu vou deixar na descrição o Instagram de todo mundo aqui. E quem quiser participar das ações da campanha, temos aí quase 40 dias de campanha, o tempo de vida de um frango. É triste essa coincidência, mas pra lembrar pra gente que um pintinho que tá nascendo hoje, ele vai ser abatido até o dia da eleição e vamos honrar a vida dele e fazer com que essa realidade comece a mudar. Então, quem quiser ajudar na campanha, vai lá no Instagram, manda uma mensagem. Pode ser voluntário, a gente tá super topando com voluntário, porque é justamente aumentar essa rede de apoio, ir pra rua, falar com as pessoas, mudar vidas, porque esse olhar na bolinha do olho faz a diferença mesmo. A gente tá fazendo dessa maneira e, pô, se você colocar na cabeça 40 dias é a vida de um frango, mas a gente pode ficar nesses 40 dias fazendo tanto trabalho de base ali que a gente vai mudar quantas vidas em 4 anos, né? É isso. Então, muito obrigado. E espero que a gente volte, então, mês que vem. Muito obrigado, IP, por tornar isso aqui possível. Conheça a linha IP Green. Realmente é boa, tá? O cheiro é muito bom também. A gente tem detergente aqui 3 vezes mais poder desengordurante do que o detergente IP Clear comum, que eu já uso também e é muito bom. Então, conheça. E se você quiser conhecer mais, tem aí no QR Code pra comprar no iFood com descontaço. Vale a pena escanear, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, Flávia, Guilherme e Rodrigo. Até mais. Tchau.